Olá pessoal, começa agora mais uma Nitro Session e nós vamos continuar aqui, talvez hoje seja o último episódio da nossa mega campanha Jornada para Rianon e da última episódio da aventura Relíquia do Vale do Trovão, Relíquia do Vale do Trovão, escrita pela Franz Andrade e Elisa Guimarães, saiu pela editora Redbox, é para Old Dragon, mas é facilmente adaptável para qualquer tipo de sistema e então nós vamos aqui, nós estamos aqui com a Luísa, com a Érica e com o Thierry, beleza? E agora sim, ótimo, então aqui a Caixa do Legião que já deve estar saindo por aí, Relíquia do Vale do Trovão e aqui o desenho do Willa Costa dos nossos três personagens, a Elza, a Verusca e o Valon. Se você quiser desenhos do Willa Costa, entre em contato, o link está aqui embaixo do vídeo. É isso aí, então, descompartilhando, beleza? Beleza! Antes da gente começar também, vamos fazer só um breve recap, para entrar, já tem um mês que se julgou, então... Depois de saírem da Ilha das Sombras e partirem pelo Mar Infinito para encontrar o lendário contingente de Rianon, Elza, Bjork, Lund, Valon e Verusca vivem várias aventuras em ilhas cheias de magia e horror. Eles primeiro salvam o povo de aracnídeos transmórfos e depois libertam o povo de gorilas inteligentes da tirania de um deus reptiliano. Em seguida, eles chegam na Ilha de Arcanária, onde eles estão no momento, onde se envolvem com os mistérios milenares relacionados a uma estranha estatueta, a Relíquia de Cthulhu, o Antigo. Eles chegam na ilha, onde, ajudando uma caravana de anões, acabam enfrentando uma criatura ancestral que morava no meio de um lago e que, com a ajuda de suas criaturas abissais, estava envenenando a pequena vila de Marau e transformando seus habitantes em zumbis tentaculares. Depois de destruírem a criatura ancestral, os nossos heróis aceitaram a missão dada pela Princesa Neza, Princesa e Alta Cessardotisa de Shubi, Neza Macra, que é uma anã, a Princesa dos Anões Macra, que lhe pedia e lhes pedia em ajuda para salvar o reino do seu irmão, o atual rei Boren, que, por influência da Relíquia de Cthulhu, adentrou os misteriosos portões sombrios nas profundezas da montanha Macra Portões. Tentando encontrar o seu desaparecido pai e sua comitiva, o rei Boren voltou transformado e se associou a um estranho humano chamado Sepulcrávio. Proibiu o culto de Shubi no reino e instalou a igreja do Antigo, ou de Cthulhu, na cidade. Em seguida, ele partiu em uma jornada com os seguidores do Antigo, junto com o Sepulcrávio pela ilha de Arcanária, para, com a ajuda de Henry Wilcox, o escultor da vila de Igolonak, criar réplicas do Antigo, que espalhou por toda a ilha. Essas réplicas são mágicas e geram coisas horrendas. Tudo para preparar o retorno do Antigo. Uma dessas réplicas causou o despertar da criatura ancestral que os heróis derrotaram na vila de Maral. Os heróis seguiram, junto com Nessa e sua comitiva, indo até a vila de Igolonak e derrotando a monstruosa Perishable, uma jovem retornada à vida e transformada em uma monstruosidade assassina por causa da relíquia do Antigo, de uma cópia da relíquia do Antigo, e também destruindo Henry Wilcox, o escultor maligno, que se tornaram uma entidade elemental feita de pura terra apodrecida e cadáveres. Após esse evento, eles chegaram na Torre do Rei Traído, onde encontraram dois espiões que Nessa havia enviado atrás do seu irmão, o Rei Borey. Esses dois espiões estavam transformados em monstros pelos cães de Tíndalo, que guardavam o local. Lá, eles também se depararam com um artefato astrológico construído por Sepulcrávio, que revelou a visão do fim de tudo, com o Antigo despertando e consumindo todos os habitantes da ilha de Arcanária. Em seguida, eles foram para a cidade de Macra, Amória, o lar dos anões Macra, onde, ao verem a cidade tomada por Sepulcrávio e seguidores do Antigo, criaram um plano para matar o malvado sacerdote. Com a ajuda da sacerdotisa Golina, eles entraram no castelo do Rei de Ferro, atrás do Sepulcrávio. Seguindo os passos do sacerdote, eles invadiram a Igreja do Antigo, onde, em seu subsolo, se depararam com os experimentos realizados pelo vilão. Os experimentos criaram seres monstruosos, os craconianos, contra os quais eles lutaram e dos quais fugiram. Eles destroem a última cópia da relíquia de Cutiúlo, o mato Sepulcrávio. Com o vilão, todos os craconianos morrem também. Agora, os nossos heróis seguem junto com Neza, para além dos portões sombrios, tentando impedir que o Rei Boren realize o ritual para o despertar do Antigo. Então, beleza. É isso que aconteceu? Mais alguma recordação, alguma coisa que vocês lembram? Não, acho que está bem resumidão. Está bem resumidão, né? Foi isso mesmo. Ah, very good. Então, ok. Então, começa... Vocês... Depois que termina aquele negócio todo, né? Aquela derrubada do Sepulcrávio, vocês acabaram com o Sepulcrávio. E os seguidores deles, os seguidores monstruosos, morrem junto, né? Morrem junto com a destruição da relíquia do Antigo. E os demais seguidores fanáticos, assim, eles ficam perdidos e confusos. Coisa que, imediatamente, a princesa Neza assume o controle, o comando, né? E do reino, que está todo destruído, liberta os prisioneiros, liberta os sacerdotes de Chubb, que foram aprisionados no templo, né? Por Sepulcrávio. Mas, aí, depois que há uma certa reconciliação entre o pessoal da cidade, de Macramória, né? Com alguns momentos de discussão, alguns momentos de tensão entre a população que foi oprimida pelo Sepulcrávio, né? Apesar desses momentos de tensão. Aí, eles voltam novamente. Ela chama vocês no canto e diz que tudo isso aqui é... Tudo isso era mato quando ela pegou. Bota a mão, Zé. Bota a mão. É porque eu saí de perto, só... Pode ir falando que eu vou ajeitando. Ou então é só se desligar e ligar a câmera. E aí, ela diz que toda essa celebração e essa vontade de curar os próprios ferimentos da sociedade de Macramória é em vão porque o antigo irá retornar, graças ao rei Bóren. E que tudo indica que o ritual, né? Esse ritual que ele está fazendo para trazer de volta o antigo está próximo, né? Ela vê que, por exemplo, a igreja de Shubi tem sinais, né? Sinais de apodrecimento, assim. A estátua da grande mãe, né? Que ela tem o rosto, assim, de cabra, né? E vários seios e tal. Ela está chorando lágrimas negras. E tudo isso também porque a relíquia de Shubi não está mais lá no templo, né? A relíquia de Shubi foi roubada pelo Bóren antes dele ir para os portões sombrios. Então, ela sente isso no ar. Os sacerdotes também têm visões, têm delírios apocalípticos de algo que está por vir, que é algo que está próximo. E as palavras do Sepulcrávio também, antes de morrer, ele também falou isso, né? Que ele irá renascer assim que o antigo retornar, né? Assim que Cutchulo retornar, ele irá renascer. Então, é que aquela morte dele era apenas temporária. E ela disse que chegou a hora da gente tentar deter o meu irmão, né? E, apesar da profecia ter falado, né? Do sacrifício de alguém com o mesmo sangue, ela faz questão de ir. Ela quer ir. Ela não admite que vocês sigam sozinhos para além dos portões sombrios, né? Ela quer ir junto com vocês. Ela, infelizmente, os guerreiros anões de Macramória, eles não podem entrar nos portões sombrios. Ela já tentou fazer isso antes, mas existe uma magia lá que impede, que o Bóren colocou e que todo anão, todo anão, não consegue entrar lá nos portões sombrios, né? Nenhum anão de Macramória pode adentrar. Ela pode, porque ela tem a proteção quina, chube. Então, ela mesma já tentou, mas, sozinha, ela não queria arriscar. Então, ela vira isso para vocês, né? E oferece, né? Vira para vocês e pede para vocês acompanhá-la para tentar salvar a ilha e, quiçá, o mundo. O que vai acontecer. E salvar vocês também de uma vingança do Sepulcrávio, caso ele retorne dos mortos. Provavelmente, as primeiras seres que ele irá tentar destruir vai ser... É nóis. Só para ter a chance de não trazer ele de volta já vale a pena. Já vale o curso. Nossa Senhora, o Sepulcrávio de novo no mundo ninguém merece. Então, ela vira para vocês e fala assim, agora, como uma proteção extra, esse é o derradeiro momento, mas eu preciso que vocês confiem em mim. Eu preciso de uma mecha de suas cabeças. Uma mecha de seus cabelos. Puxa, o meu vai ser difícil, vai precisar de um pote. Meu cabelo é uma fumaça. É fluido. Você vai inalar meu cabelo? Um frasquinho, dá um frasquinho com o seu cabelo para ela. Ela dá, vocês dão as mechas? Quem que dá? Quem que consegue? Eu acho que o Valon não consegue porque ele é névoa, né? O cabelo dele não corta. Eu vou falar para ela, se você pegar um potinho aí, pode pegar aqui o cabelo, mas... Mas a Elsa, você vai dar um pedacinho de cabelo? Vou quebrar um pedaço do meu cabelo. É, vai dar um grão do seu cabelo. É, eu vou quebrar um pedaço. É uma estalagmite. É uma estalagmite. Meu cabelo parece um suspiro, assim, ó. É. Parece um sorvete. Parece um sorvete. Uma raspadinha. Parece uma raspadinha. Dá uma lambida aqui no meu cabelo. Parece um potinho também. Vamos ver se desfocou. Tem que pegar um conezinho de sorvete para pegar o cabelo da Verusca. Bem que, na verdade, no desenho do Willow, ele parece mais um algodão doce, mas tudo bem. Então, é... Pega uma mecha de cabelo louro da Elsa e pega uns pedaços de gelo da Verusca. Cabelo da Verusca. Beleza. Ela pega assim, ela coloca dentro de anéis especiais. Ela abre um compartimentozinho em cima do anel. Coloca lá dentro, fecha. E ela devolve o anel para vocês. E aí, assim que vocês colocam o anel, vocês sentem... Aparece uma aura branca em torno de vocês e depois essa aura branca desaparece. Aura de? A gente foi marcado para morrer. De quê? Não, aí é o seguinte. Vocês têm... É isso? Não. Érica, érica. Desfocou. É só desligar e ligar a câmera, eu acho. Eu acho. Ah. Mais... Pronto. Ai, meu Deus. Quase, quase. Yes. A aura vai voltar. Pode continuar. Deixa mais tempo, né? Então aí, vocês têm mais um. Mais um. Bota assim. Mais um. Eba! De quê? É um anel de proteção contra o caos. Vocês têm mais um na jogada de sabedoria. Uh, bom. Tá? Eu vou falar... Você pode escrever na ficha, né? Ô, Neza. Ô, Neza. Eu quero isso aí também, Neza. Uai. Seu cabelo... Seu cabelo... Por que seu cabelo é assim? Não pode ser um pedaço da unha? É... Uma pedaça da saliva? Ela tenta, sim. Ela tenta, sim, com vocês, com o Valon, mas não consegue. Potinho, não dá certo? Ela diz o seguinte. Ela diz o seguinte. Para além dos portões sombrios, existe essa barreira mágica, que não é só para anões. Eu me enganei quando falei com vocês antes. Eu estou ainda muito abalada, por causa do ser contrário. É para qualquer criatura, qualquer ser vivo. Então, essa magia que eu estou colocando nesses anéis, permitirá que vocês atravessem os portões sombrios. Mas, Valon, pelas características peculiares da sua essência mágica, que eu posso ver aqui, com o meu poder de ver auras, você pode atravessar a barreira mágica, tornando-se intangível. Ah, não. Aí é fácil. Como eu vi você fazendo naquele combate há um certo tempo atrás, e você não estava percebendo, mas eu vi você fazendo. Isso que eu sei que você tem essa ideia. Que a Nessa é uma olheira. É uma olheira. Isso é comigo, isso é de família. Beleza. Então, antes de vocês irem, até porque é uma jornada bem longa, ela vira para vocês que é uns quatro dias de viagem. Nossa, a gente adora. Os portões sombrios, quatro dias, dentro de túneis subterrâneos. Então, se vocês quiserem fazer alguma coisa, aí está livre para vocês narrarem o que vocês vão fazer entre os preparativos da viagem e da viagem em si. Ah, a Elsa vai fazer uma caminhada na floresta para aproveitar os últimos momentos na superfície da terra. Vai fazer um planter bem, bem germânico, assim. Vai fazer um tracking, assim, em círculo, né, para não ir muito longe. Respirar o ar puro, respirar o ar puro, observar os pássaros, as borboletas, o céu azul. É quatro dias debaixo da terra? Quatro dias, é, quatro dias debaixo da terra. Quatro dias debaixo da terra. É isso aí. Então, isso vai rolando lá. Vai caminhando, vai caminhando. Alguma coisa, alguma coisa aconteceu? Não. Você mesmo cria? Alguma coisa aconteceu? Você encontrou com alguém? Não, ela caçou, ela caçou, né, ela fez umas caças, assim. Uma caça, uma casa fora, nas florestas, ao redor da cidade? Fora da montanha? É. Ah, ok. E o que você achou, o que você caçou lá fora? Tipo javali, tipo javali. Ah, então você achou javali? É. Javali é bom. Ah, beleza. Então você achou, você viu um javali escondido assim? É, eu tinha feito umas armadilhas também. Aí, quanto tempo antes que a gente ia começar a caminhar? A jornada de quatro dias? Quanto tempo que a gente tinha antes de começar a jornada? Antes de começar a jornada? É, com um dia antes. Quatro dias. Quatro horas? Quatro dias. Quatro dias. A jornada é de quatro dias, né? A jornada é de quatro dias. Ah, vocês têm uns dois dias antes de preparação. Aí, no dia, eu deixei umas armadilhas, peguei uns javalis. No outro dia, quando eu voltei, aí tinha uma pessoa presa na armadilha. É. Tinha uma pessoa presa na armadilha? É. Ah, e como é que é essa pessoa? Essa pessoa é lá da vila. É lá da vila. É lá da vila. Aham. É porque a pessoa da vila não tem hábito de caçar javali. Eles têm hábito de caçar outras coisas. Então, eles não conhecem. E também, o tipo de armadilha que eu fiz, que é lá da nossa terra, eles não conhecem. É um tipo diferente, mais invisível. Então, ele caiu porque não percebeu a armadilha. Ah, sei, sei. Como é que ele chama? Ele chama... Ele chama... Como é que ele chama? Ele chama rolo. Ele chama rolo. 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 Ele é humano ou anão? Ele é humano ou anão? Ele é anão. Ele é ferreiro. Ele é ferreiro. Então, você está ajudando o rolo ferreiro na sua armadilha. Como é que é a sua armadilha que você fez? O ferreiro caiu na armadilha. Hã? Armadilha? É aquela armadilha. Um buraco no chão? É, tinha um buraco no chão com aqueles galhos, né? Em cima. Com os galhos em cima. É. Então, beleza. Rola... Você vai estar tirando ele lá. Rola um D6. Como ele é anão, eu estava com uma dificuldade maior do que a normal. D6? Isso. Ah, meu Deus. Deixa eu ver se é assim. É. Quatro? Tchul! Quatro. Quatro? Quatro. 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 Ó, beleza. Você consegue tirar ele lá da armadilha. Na hora que você está tirando a armadilha, você escuta um barulho, assim, estranho, vindo de um arbusto atrás de vocês dois. O rolo... Ai! Minha perna! Estou aqui! Não vou conseguir caminhar! Ele olha... O que é isso? O que é isso? É, o que você faz? Não, tinha outro barulho além de nós dois? Tem outro barulho além de vocês dois. Surge um barulho, assim, estranho, assim, ó. E os arbustos mexendo perto de onde você está. Ah, eu vou pegar ele... É onde vocês dois estão. Eu vou pegar ele... O que é isso? O que é isso? Não, não vou sair com o Renan. Eu vou ver o que tem lá no arbusto. Fica aqui. Fica aqui que você não consegue se mexer agora. Você precisa recuperar suas energias. Depois eu te levo para a vila. Só um minuto. Aí eu vou lá no arbusto. Beleza. Você vai armada com a sua espada? Com a armada, é. Armada até os dentes. Ok. Quando você chega no arbusto, você vê que é um javali. Mas ele está no chão. E ele está tremendo, assim. Ixi, ele... Parece que tem uma coisa dentro dele. Beleza? Uma coisa dentro dele. Você vê que ele olha, ele vira, assim, para você. Né? Ele vira, você chora, assim. Enquanto ele está chorando, ele começa a chorar, assim. Aí a boca dele começa a mudar. E saem uns tentáculos da boca dele, assim. O olho dele, o olho dele fica amarelo. Nossa. Aí ele vira você, vai assim. Aí os tentáculos se abrem, tem uma boca cheia de dentes lá dentro. E atrás, nas costas dele, vai inchando, inchando e pum, sai duas asas, tipo de morcego. Só que elas são verdes, meio gosmentas. Aí esse porco, cheio de tentáculo, assim, na boca e com duas asas na trás, ele fica em pé e voa na sua direção. Rrrr! Assim. Aí se eu der conta dele, eu vou partir para cima dele. Não. Rola um D6. Rola um D6. Rola um D6. Rolando um D6. Você vai partir para cima dele, você quer matar ele, acabar com ele. É, é. Beleza, rola um D6. Rolando 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 um D6. Você tenta acertar ele, mas a sua espada bate no corpo gosmento dele e gruda. Ai não, minha espada. Ele gruda. Ele tenta te atacar Mas ele está grudado na espada E você mantém ele longe De você Mas um dos tentáculos Mas um dos Você não conseguiu matar ele Porque a espada ficou presa no corpo dele O corpo dele é meio Molento E você vê que as pernas dele começam a crescer Começam a crescer E ia ficar meio tipo perna Meio humanoide assim As pernas debaixo dele E ele está pesado na sua espada E aí o que você faz? Eu vou fazer assim Tipo para tentar atirar da minha espada Eu vou fazer um movimento assim Para jogar ele para frente Para jogar ele para longe Mais longe que eu conseguir Beleza, rola o D6 Seis Seis Excelente, você pega assim Isola ele Vai lá longe Cai lá no meio do Do mato Do mato Ele cai em cima de uma árvore Que está na beira de um penhasco E aí ele cai lá para baixo do penhasco Você escuta o grito E o rolo, o que é isso? O que está acontecendo? Eu também não sei Para daqui Isso é comum por aqui? Não! Aí eu pego o rolo nas costas Que ele está machucado E saio correndo em direção Pessoal Os dois Beleza Você volta Você volta lá para a vila E aí O que você faz Quando você chega na vila? Eu deixo o rolo lá no Algum tipo de Infermaria, hospital Sei lá Um lugar onde ele possa ser tratado Beleza Do ferimento Eu vou conversando com ele Assim mais ou menos Ele está conversando Não está desmaiando em nada Não E logo em seguida A Neza A Neza está passando lá por perto Isso Neza, Neza Eu preciso sua ajuda Eu encontrei Esse anão aqui O rolo Lá na floresta Você pode ajudar ele? Ele está ferido Sim, sim Mas o que aconteceu? Por que ele está ferido? Eu estava caçando Devali E o rolo caiu Dentro de uma das minhas armadilhas Aí eu vou falando Ela vai levando ele para lá? Porque eu já tenho que falar Vai, vai levando Vai levando Você vai contar para ela? Você vai contar para ela Do esquema? Do monstro? Qual é o grau de confiança Que eu tenho na Neza? Eu dei meu cabelo para ela, né? Eu vou contar Ela me deu um anel de presente Aí eu conto para ela Do javali O que aconteceu Beleza Na mesma hora que você conta Vocês veem Você vê A verusca Chegando esbaforida E aí agora nós vamos ver O que aconteceu com a verusca Então, verusca O que você fez Nesses dias de intervalo Para a viagem? Nesse dia É um dia só Nesse dia de intervalo Para a viagem Bom, eu fui para Eu vi que a A Elza foi para um lado Caçar, né? Na floresta Aí eu fui para o lado contrário Porque eu fui procurar Algumas ervas Para fazer algumas poções Para levar Para a gente Não ir Despreparado As mãos vazias É Você foi aonde Para pegar Poção? Fui na floresta Para o lado contrário Da Elza A Elza foi para um lado Caçar E eu fui para o outro lado Para caçar ervas E fazer poções Beleza Você foi lá para o outro lado Para caçar ervas Deixa eu só saber E o Valon O que você fez Nesse dia De intervalo Eu vou ficar Na cidade Conversando com o pessoal Ali Os ferreiros E os comerciantes Lá tentando preparar Preparar as nossas coisas Para a viagem Comprando Negociando Que eu que estou Com o dinheiro da galera Então eu vou pegar As armas E as armaduras Que estão danificadas Vou mandar consertar Vou tentar comprar Arma nova Vou fazer o que dá Para fazer na cidade Entendeu? Vou negociar Com os comerciantes Comprar ração de viagem Isso Essas coisas Vou comprar uma carroça Vou ver se tem algum cavalo Essas coisas Beleza Beleza Então O que você está querendo Especificamente Verústica? Lá Você está procurando Alguma erva específica? Sim Eu estava conversando Com as sacerdotisas Ali do templo E daí Trocando receitas Ali com elas Aí elas me falaram Que ali na floresta Tinha um arbusto De uma frutinha roxa Que se eu juntasse lá Quantidade X Espremesse o suco Misturasse com mais umas ervas Eu faria uma poção Bacana de cura Aí elas tinham as ervas Mas não tinham as frutinhas Então eu fui Atrás do arbusto Com essas frutinhas roxinhas Beleza Beleza Rola um D6 Barro R É um não Tem que pôr um D6 Um 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 Achou uma frutinha Uma fruta Beleza Você não Você está procurando Nas frutas E você encontra Exatamente as frutas São As Cerejas Selvagens Do campo Do campo As cerejas As cerejas Brancas Que é bem de Negócio de cura Cerejas brancas Você encontrou As cerejas Era roxa Era roxa Era roxinha Então As cerejas Cerejas roxas Silvestre Elas são cerejas roxas Mas são pintadinhas Tem umas pintadinhas De branco Com bolinha branca Elas são muito raras De encontrar Então você encontra Essas cerejas roxas Com bolinhas pintadinhas De branco Né E Você Começa a tirar Essas Essas Sementinhas Né E de repente Você sente Uma das pétalas Uma das folhas Da cerejinha Ela Ela Raspa Ela encosta Assim Na sua Na sua mão Como se estivesse viva Ela faz assim Ela faz assim Pá Será que tem lagarta Aqui nesse arbusto E eu não vi Vou Chacoalhar a mão assim Vou Continuar catando As frutinhas Aí você continua Catando De repente Vocês O O chão Onde está as cutinhas Ela treme E as raízes Saem De lá de dentro Entendeu E elas começam A te enroscar E à medida que elas vão Te enroscando Você nota As raízes Elas vão ficando Mais grossas E vão adquirindo Uma textura de carne Meio Olenga Assim E você começa Ninguém falou Nada desse arbusto Não E você vê Que as 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 Cerejinhas Elas começam A inchar E delas Nascem uns olhinhos Assim E esses olhinhos Viram Para você São os olhos Amarelos Eles olham Assim Para você E mais e mais Dessas raízes Tentáculos Vão saindo E enroscando Em cima De você E aí O que você faz Agora Estão lá Enroscando Se você não Fizer nada Em poucos segundos As raízes Vão te envolver Inteiro E te puxar Para debaixo Da terra Eu vou tentar Congelar O arbusto Para ele parar De me apertar E eu poder Sair dele Beleza Ah e nisso Você sente Um cheiro De peixe podre A Elza Também sentiu Um cheiro De peixe podre Muito forte Você vê Você sente o cheiro É uma maresia Horrenda Cheia de poluição De putrefação Acho que eu estou No arbusto errado Beleza Rola um D6 Para mim Tá Ah Dado Me ajuda Ah Um de novo Um de novo Um de novo Nossa De dentro As coisas Só pioram De dentro Do arbusto Levanta Assim Formado Pelas folhas Pelos galhos Você vê um rosto Com uma cabeça Meio disforme E parte dos tentáculos Que estão te agarrando Sai da face Desse rosto Meio disforme Entram na terra E saem da terra Te enroscando Ao seu redor Eles começam A te apertar E você começa A sentir os seus ossos Estalando Ai meu Deus E até um pouco de sangue Começa a sair da sua boca Você começa a engasgar Ai O que você faz Nossa Eu estou muito longe da vila Para gritar por socorro Ela está gritando Pode gritar por socorro Você pode gritar Socorro 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 Você consegue gritar Você grita Você grita Mas ninguém aparece Você não consegue Chamar a atenção De ninguém Porém Um dos seus braços Você está se debatendo E os seus braços Consegue sair Se soltar dos tentáculos Eu vou Você falou que tem um rosto No meio ali Do arbusto Né? Isso É E ele está começando A te puxar Para baixo da terra Eu vou me tentar Eu vou mirar Uma estaca de gelo Bem no centro Desse rosto Se ele tiver um olhão Ou tiver uma cara Assim Para dar um dano Na cara dele Para ele pelo menos Afrouxar o aperto E eu escorregar dali Beleza Rola um D6 Ai Dado Me ajuda Só para vocês saberem Para é bom Ímpar é ruim Ah Foi dois Foi dois 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 Foi para Isso Beleza Você solta aquela Aquela Estaca de gelo Atravessa o trem Explode tudo Entendeu? E só que Os tentáculos Continuam te segurando A coisa cai Os tentáculos Continuam te prendendo E te puxando Para baixo E te puxando Para baixo Ai você consegue Sair dos tentáculos Porém Suas pernas São todas Cortadas Todas arranhadas Seus braços Todos arranhados E ai o que você fala? Não vou nem olhar para trás Eu sei correndo De volta De volta lá para a mole De volta lá para a vila Aí é nesse momento Nesse momento Que ela chega Esbaforida Com as pernas Sangrando Que você encontra Ela Elza Você A Neza E nesse momento Ela entra lá No templo de Chubi Desesperada Por uma cura Chega lá Perúdica Perúdica? O que é isso? Antes você Você não ia pegar Umas frutinhas? Elas só Tem espinho? Arbusto? O que foi? Pois é Aparentemente Esqueceram de me falar Que o arbusto Era hostil E engolir as pessoas O que é isso? O que aconteceu? Eu estava de boa lá Catando as frutas E de repente Começou O arbusto Começou a criar vida E me enrolar E as frutinhas Viraram olhos E estavam me arrastando Para baixo da terra Era olho amarelo? O olho era amarelo? Sim Os olhos amarelos Amarelos demoníacos Cheiro de peixe Tinha cheiro podre de peixe Nossa Demais Acho que até Eu estou fedendo um pouco Aqui Nossa Tem alguma coisa muito estranha Nessa cidade A gente vai ter que resolver Essa coisa logo Viajar amanhã rapidinho Cadê o Valon? Será que o Valon está bem? Uma coisa que vocês notaram É que a feição Desses monstros É muito parecida Com a relíquia do antigo Com a relíquia de Couturro A gente viu na hora Que parece Isso Que parece É o arbusto Tinha uma cara horrorosa Nossa Parecia aquela estátua Tenebrosa Será que o Valon está bem? Ou acho que o Valon está Está longe A Nessa A Nessa escuta Vocês falando isso Ela fala assim Não O meu irmão Deve estar acelerando O ritual Parece que Nossa realidade Está sendo Misturada Com O antigo Está se aproximando Tanto que está Começando a alterar A realidade Aqui dessa região A sua imagem É Enquanto isso Valon Você está Você está onde agora Valon? Você está Estou negociando Estou negociando Mantimentos ali Com o cara Lá da vendinha Beleza A negociação Está indo bem Ele Ele Oferece No menor preço Possível Porque Ele sabe Que vocês estão Indo em uma missão Para tentar salvar Tanto a ilha de Acanária Quanto Quando Macramória Sim Vou comprar o máximo De comida lá Vou tentar Arranjar uma carroça Lá para levar a gente Um Dois bons cavalos Para puxar a carroça Mas não vou Não vou me prolongar não Vou voltar para ver Como é que está lá Beleza Quando você está voltando Você passa Por uma rua fechada E No meio da rua Tem uns Três caras Eles olham para você Você vê que eles têm hobbies Os hobbies deles São hobbies Da igreja do antigo Eles são alguns Seguidores do antigo Que Escaparam Do Do expurgo Que aconteceu depois E Eles estavam esperando Você Entrar nesse beco Para cercar Então são dois Na sua frente E um Cercando por trás Ele fala assim Eles são anões Que é que uma coisa Você acabou Com a nossa religião Você não devia Interferir em coisas Que não te sabem Que não lhe convém Que não são De Ao seu respeito Agora Mas O Antigo Está retornando E aí eles Sim Todos repetem ao mesmo tempo Sim O antigo está retornando Eles tiram adagas E tiram os capuzes E você vê que Na boca deles São tentáculos Que caem Assim E os olhos deles São todos amarelos O antigo Está retornando Eles falam ao mesmo tempo E Vão para cima De você O que é que você vai fazer Eu vou Eu vou fazer Uma manobra Trapalhões Assim Eu vou deixar eles virem Assim Todos eles correndo Na minha direção Quando eles vierem Se me atacar Eu vou ficar intangível Eu vou deixar eles Atacarem eles mesmos Assim Certo Para Para eles Baterem um no outro Aí Ou esfaquearem Um ao outro Aí E Eu vou embora Tranquilamente Ótimo Então rola o D6 Rola o D6 Três Três Quanto? Três 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 É Bem Você Você faz Você fica É É Intangível Mas De alguma forma Eles Atacam você E Com as adagas E Eles Chegam até A raspar em você Você com a sua habilidade De ladrão Você consegue escapar Mas eles fazem cortes No seu corpo Né E eles conseguem Atingir você Você tenta passar por eles O cara passa E tromba Assim No seu No seu ombro Né E aí Eles viram pra você E falam assim Não adianta Com esses truques Baratos Perto do poder Do antigo Todas as magias Falham Aí quem você fala Não Foi isso Foi isso Que um tal De Sepulcrávio Também falou E não serviu Muito pra ele Agora veja Que eu deixo Com ele Você deixa ele na filha Você deixa ele na filha Fala assim Ah o Sepulcrávio Falou a mesma coisa Antes da gente Picotar ele Na pancada Nó Nó Aquele Aquele coitado Do Sepulcrávio Não deu nem pro cheiro Nó Então E aí Eles ficam com muita raiva E partem pra cima De você Assim Completamente irados Né Os olhos As órbitas Girando E eles vão tentando Acertar você Com a adaga deles E aí O que você faz Eu vou Eu vou jogar O que você quer fazer Né Eu vou jogar uma corda Uma corda animada Ali num telhado Ali qualquer Que eu quero ali Assim Pra fazer uma rota De fuga E vou E vou escalar Vou subir rapidamente Assim Deixar eles lá Esbaforidos Lá Beleza Rola o D6 D6 Vai 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 5 5 5 5 5 5 É Você É o seguinte Você sobe Você tá subindo Você tá subindo Você consegue sair Do 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 ataque Do alcance Das adagas Eles tão lá passando Mas na hora que você tá tentando subir Um deles É Um deles Levanta a boca assim Os tentáculos deles É Crescem Rapidamente Se enroscam na sua perna Ele faz assim com a cabeça E te puxa Joga você pra baixo Mas você Mas não foi uma perda total Você não foi acertado Por nenhum Você tá zerado ainda Só com os cortes superficiais E aí eles secam E você Chega de brincadeiras Humano Eles já começam a falar humano Os caras já tão muito doidos Porque a cabeça deles Começa a inchar assim Humano A inchar e a pulsar Vai ficar parecido com a cabeça De um cefalopode É o seguinte Vocês tão me deixando nervoso já Olha que Eu Eu fiz Destruir aquele tal de Sepulcrime Por muito menos que isso E aí O que você quer fazer O que você quer fazer agora Eu vou Eu vou tentar Já que agora eles estão Irados ali assim Eu vou tentar de novo Deixar eles fazerem uma investida Vou fazer uma Acrobacia por cima deles E vou deixar eles lá no beco E vou correr pra fora Ótimo Rola um D6 Ai Valo Cinco Cinco Beleza Você faz essa acrobacia Acrobacia em cima deles Entendeu E você sai correndo Mas um deles joga uma adaga E te acerta no ombro Assim Ai Que engraçado Ai Você sai correndo Com aquela adaga Cravada no ombro Mas você consegue fugir Porém Tá com a adaga Cravada Lá no ombro E aí você segue pra onde? Segue lá pro templo? Vou 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 sair dali né Porque como eles estão em maioria Mas eu vou ficar assim Ai que desgraçado Essa Minha túnica novinha Beleza Você sente lá o sangue escorrendo Assim Você vai lá pro templo Pra pegar uma cura Com as sacerdotisas? Eu vou Mais preocupado Em avisar Que eles estão se reunindo ali E estão Estão querendo atacar o povo De novo Ok Jóia Então vocês Quando vocês duas estão conversando Sobre o que aconteceu com vocês Chega o Valo Com a adaga nas costas Vocês não vão acreditar O que aconteceu? O Valo Você tava na taverna De novo o Valo Não E nem tava O pior é que eu nem tava Eu tava passando ali Comprando os mantimentos Ali pra gente E tinha três Daqueles Três daqueles anões lá Malucos Do templo Lá Do sepulcrávio Com uns tentáculos Saindo da boca Com uns olhão amarelo ali E me atacaram Olha Do nada Gente Isso aqui tá Do nada Ele Já não provocou eles não Né Valo? Não muito Não Mas eles Eles estão aqui O templo O templo já A religião deles já acabou A Nessa tá perto E tá falando Né Não Ela tá escutando Como é que eles conseguiram Se infiltrar aqui na cidade? A questão não é Que eles conseguiram Se infiltrar A questão é que o antigo Está se aproximando Da nossa realidade E aqueles que tem Mais afinidade com o antigo Ou as criaturas Irracionais Até mesmo as plantas Estão começando a sofrer A influência dele Nós precisamos Parar o meu irmão O mais rápido possível É Não vai dar pra gente esperar Até amanhã não Vamos ter que sair agora Teremos que sair agora Quanto javalis Que eu peguei? Eu vou levar o javalis Com a gente Fazer um lanchinho Rola um D6 Rola um D6 Lanchinho é bom Eu gosto de lanchinho É porque eu tô testando Com vocês O meu Eu tô criando um sistema Narrativo genérico Chama 3D6 Narrativo Eba Aí Porque ele vai ser Parte do 2D6 Vai ter Esse módulo Pra quem quiser No momento da sessão Fazer um esquema Totalmente narrativo Só pra dar uma acelerada Mas pra deixar a coisa Mais interativa E mais Coletiva Assim Aí É Rola O 3D6 Narrativo é diferente Mas esse Esse módulo É um D6 Rola um D6 Se tirar 6 É sim Você consegue o que quer E mais uma coisa Se tirar 4 Sim Você consegue o que quer Você consegue o que quer É sucesso Tirar 2 É sim Mais Você consegue o que você quer Mas tem um custo 5 Você não consegue o que você quer Mas não é uma perda total Não é uma perda total Então não peguei nada Não Não Você não consegue Você não pegou o javalis Mas você pegou várias perdizes Você pegou umas 4 perdizes Que é menorzinho Melhor ainda Do que um javalis Mais portátil Mais portátil Mais cómodo 3 Você não consegue É a falha normal E 1 Você não consegue E as coisas pioram É simples Simples É só pra você Rolar Quando você Quer fazer uma coisa mais solta Um momento mais solto Assim Deixar os jogadores Criarem coisas Aí você rola um D6 E aí vai na tabelinha ali Legal Muito bom É o módulo Módulo legalzinho Então eu tirei 6 Então eu peguei perdizes Para levar para os lãs Isso Literalmente um lanchinho Para vocês Perdizes Isso Você tentou pegar Na verdade você está frustrado Você quis pegar o javali O javali que você pegou Era um javali cutiulo Então não deu para pegar O javali cutiulo E o rolo Peguei o rolo também Você salvou o rolo Você salvou o rolo Inclusive Inclusive o rolo agradece muito E tal Né Ele é ferreiro Né Porque você salvou ele E ele Dá essa espada sua aí Dá essa espada sua aí Dá uma molada nela Isso Aí ele dá uma molada nela Assim Ah E tal Assim Faz sangue de Sangue de chube Pá 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 Né Bota É honra de chube Pinga uma gota de sangue dele Assim Ele é um ferreiro mágico Pinga uma gota de sangue dele Assim Aí bota mais um De bônus Na sua espada Epa Aí vai lá na sua ficha Tá vendo o dano da espada? Na ficha que eu fiz Na ficha que eu fiz É 2d6 mais 4 Virou 2d6 mais 5 Isso Beleza Aí tá vendo? Se o Nitro faz a ficha Todo mundo entende Tá vendo? Até a Edgar Você vai gastar aqui As coisas É isso aí Beleza Então joia Vocês estão zerados Ela cura os ferimentos Que você tá A Nesa cura É nós temos que partir Imediatamente Nós temos que partir agora Mas eu acho que Nós temos que chegar lá Antes de 4 dias Mais rápido Do que 4 dias Teremos que chegar lá Mais rápido É Mas como nós podemos Chegar lá Mais rápido Não tem como Pergunta assim pra vocês Médicos É Se não passa nada Pela barreira Não vai conseguir Bom, não passam anões Talvez passem Não, mas a gente Deixar mais rápido Lá na porta É Tem Talvez se nós formos Se nós formos Ah, não sei Eu não sei Cavalos Cavalos nas cavernas Eles não passam Não, não Não Infelizmente Infelizmente Aqui não existem Insetos gigantes Ou araquilídeos gigantes Que são muito bons Pra caminhar em caverna E eles andam De uma maneira Bem rápida Pela caverna Deixa eu tirar uma dúvida A magia Agora A magia Que o mago faz Lá Portal Ele tem que conhecer O lugar pra onde ele vai Ele tem que ter ido já? A magia portal? É Porte Deixa eu só ver Como é o nome da magia aqui Que eu acho que eu já consigo fazer Mas eu não sei se eu tenho Conhecimento do lugar Não A Neza vira pra você E fala o seguinte Olha É É Eu tenho Alguns Um dos meus tataravós Ele Era um Dos raros magos Anões Que tinha aqui E lá Na Biblioteca dele Tem vários Pergaminhos E Ele costumava Viajar pela ilha De A Canária Usando Magia Talvez você Encontre algum Pergaminho lá E possa Usar Essa magia dele Para levarmos Até Os portais Dos portões Sombrios Eu tenho os mapas Aqui Caso você precise Os mapas Que levam Os caminhos Até lá Vai ajudar Bastante Beleza Então ela Ela ordena Vários anões Eles trazem Um monte De De pergaminho Lá pra você São vários Pergaminhos Diversos Se a Elza E o Valon Quiser ajudar A tentar Achar o pergaminho Certo Eles podem ajudar Também É, eu vou ajudar Beleza Então Vocês procuram Lá por várias Horas E aí Rola um D6 Perúxica Eu Ai meu Deus Vou lá Vou lá Verão Tem certeza Que sou eu D6 Vamos lá Vai dar certo Vai dar certo 6 3 3 3 Você não consegue Você não consegue O que você procurava Você não consegue O Nenhum Sobre teleporte Porém Você encontra Um Um pergaminho De tapete voador Que parece ter chegado Inclusive O pergaminho Está escrito assim Foi feito Pelo Pelo grande Mago Al-Kazam De Al-Kadesh Em Rianon É também Um pergaminho De Al-Kadesh Um pergaminho De Rianon Você pode Tentar aprender Faz um teste De inteligência Aprendendo Você consegue Usar Esse pergaminho E Encantar Um dos tapetes Que tem vários tapetes Na fortaleza No castelo Dos anões No próprio Templo de chuva Onde vocês estão Tem tapetes No chão Que você pode Encantar Para voar Maravilha Eu vou tentar Esse aqui Então Deixa eu só ver Qual que é Faz um teste De inteligência Isso O inteligência É bom Tem bastante Então É um D20 Mais É a jogada De proteção Que dá A dificuldade Isso Exatamente Um D20 Mais 4 Vai meu filho Deu 18 Minha jogada De proteção É 11 Passou 11 Massa Deu 18 Total 18 Beleza Então você conseguiu Achar Você conseguiu Fazer a magia E aí você vai Encantar O que você vai fazer Você vai encantar Um tapete Como é que é o tapete Que você encantou Ele tem uma estampa De que A Elza Pediu para ela pegar Um tapete Que tem na parede Que era o que eu Achei o maior Que caberia Que caberia Pega aquele ali Que tem o desenho De duas cabras De encontro Uma na outra Assim Yes Esse tapete Vai de uma ponta A outra da parede Né Isso Yes Peguei Agora Fiquem todos Em cima do tapete No centro Por favor Ok Eu aconselho Que vocês sentem Porque pode acontecer Alguma turbulência E se vocês caírem Do tapete Não vai dar para subir de novo Será que ele me aguenta? Vamos lá Aguenta Elza Eu escolhi esse Porque ele Parece aguentar você Tá Depois que todo mundo Subisse Sentar ali Aí eu vou Vou sentar também Ali no meio Aí vou levantar as mãos E vou Começar a Falar as palavras Lá Do O muguga é feio de tal O muguga é feio de tal Aí o tapete vai começar A balançar as beiradas Assim Sabe assim Tremer as beiradas Assim E aí ele vai começar A levantar E aí ele fica flutuando Assim Mais ou menos Um metro do chão Por enquanto Beleza Só que Rola um D6 Ai Deixa eu ver se tem Alguma complicação Não vai ter Não vai ter Cinco Cinco Beleza É Ele tem uma personalidade Meio assim Forte Entendeu Tipo o tapete do Aladim Tipo o tapete do Aladim Exatamente Então ele tem Ele é meio tipo gato Assim Aí Você Que ordem que você Deu pro tapete Então Eu Bom A princípio Eu pedi pra ele Levantar E depois que eu vi Que ele levantou Que ele me obedeceu Eu falei assim Agora nos leve Até o portal Os portões Beleza Ele Ele levanta assim Pega as duas mãos E fala assim Não Ele gesticula Ele mexe assim Pro lado pro outro Assim Não Como não Então Que tal você deixar a gente Um pouco antes dos portões Aí ele fala assim Não E aí ele passa assim Ele passa assim Passa Aquelas mãozinhas dele As franjinhas As franjinhas Ele passa pelo corpo dele E E cai um monte de De pó Poeira Aí ele passa assim Ele aponta assim E aponta pra vocês Indicando assim Que é pra vocês Limparem ele Aí ele leva vocês lá Ele vai lá Indicando assim Gente Vamos ter que dar uma Espanada aqui No tapete Então vamos lá pra foto Senão a gente vai sair Ele não vai Não vai sair do lugar Beleza A gente vai Vai pendurar ele Assim Numa travessa Lá Um pedaço de pau Atravessado E bater assim Pra sair a pula Na hora que você bate Primeiro ele levanta assim Ele faz assim Não Bater não Bater não Ele não fala Ele gesticula Ah não Bater não Então peraí Vamos pegar Ah já sei Vamos pegar as escovas lá Que o pessoal escova os cavalos E vamos escovar ele Aí faz assim Com as mãozinhas Assim Faz assim Com o negócio Ah ótimo Aí tô lá escovando Só que me faltava Um tapete temperamental Meu Deus Beleza Aí depois Que ele tá todo limpinho Aí ele se estica Todo assim E deixa você subir em cima Tá ok tapete Você leva a gente Até os portões agora Aí ele faz assim Faz assim Ele junta assim Na pronta e faz assim Bom garoto Bom garoto Beleza Aí ele leva vocês Vocês vão voando Assim Coisa que seria Quatro dias Vocês vão em menos De uma hora Voando no seu pau Inclusive Ele vai no pau danado Entendeu Vocês vão assim Vão pra lá Segura a gente Ele vai Ele tá nem aí Se o povo vai cair ou não Ele tem personalidade forte E aí ele vai No meu pau Então aí todo mundo Faz um teste de força Aí pra segurar Dentro da Elza A Elza não precisa É Passou A Elza não precisa Né Passou o resto A Elza tá sólida lá Estão segurando assim No tapete Ai Catorze Passei Doze Doze Beleza Beleza Aí vocês chegam Tudo bem Aí vocês chegam Param lá Assim né E a aterrissagem É horrenda Ele bate no chão Assim e tal E para Aí cai todo mundo Assim Todo mundo Meio bagunçado Na frente de vocês Né Deixa eu ver aqui É Nós três de Aneza Nesse lugar Isso Isso Nas 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 profundezas Aí vou aproveitar Aqui o texto Aqui da França E da Elisa Nas profundezas É Isso Nas profundezas Da montanha Vocês chegam Né Vocês veem Escavado na rocha calcária Vocês veem Um conjunto De portões De prodigioso Feitio Que a princípio Acreditava-se Você parece Que ele é feito Do mais puro metal Mas Que ele é todo polido Assim Um metal negro Mas na verdade Parece ser uma pedra É Tipo hematita Assim Uma pedra Que tem um brilho Meio metálico Gigantesco Né E Esse portal Ah O portal aqui Ó Esse é o portal Que grande É isso E É O portão Esse portão Ele tem Mais de 6 metros De altura Por 4 metros De largura E Pelo que vocês Podem calcular Ele tem uma espessura De 70 centímetros De pedra escura Caramba Caramba Você vê que A superfície dele É toda talhada Com hieróglifos Ou runas De outras eras Ou existências E aí Assim que vocês Chegam lá A Nesa Ela tira um Pergaminho Da sua mochila Desenrola o pergaminho E ele Ela começa a entoar Um cântico natural Gutural Mas antes disso Antes dela entoar Um cântico gutural Ela vira para vocês E fala assim Olha, esse é o pergaminho Que foi usado Pelo meu avô Boren Na primeira vez Que nós encontramos Esse portão Né Esse pergaminho Foi um dos pergaminhos Antigos Que ele pesquisou Ele Junto com esse pergaminho Tinha um mapa Para chegar Nesses portões Então eu vou Entoar o cântico aqui Mas qualquer problema Que vocês veem Toda vez que eu entoar Esse cântico É terrível E com a presença Do antigo Mais próxima daqui Talvez possa Só de entoar Essa magia Pode causar Algum risco Para a gente Principalmente Com Essas criaturas Com o antigo Transformando a vida Aqui nessa região A sua imagem Então ela começa a falar Olayte Zatyanamikjana Etyanamus Hayras Fabeleron Fubrendonti Brazo Drabazol Nisa Vabishubinigurat Gabotsmembrot E por algum motivo A voz dela Começa a vibrar Uma Uma barreira De força invisível Começa a girar E a vibrar Ao redor Dos portões gigantescos E De alguma forma Vocês começam A entender A tradução Google Tradutor Começa a aparecer Na cabeça De vocês Começa a entender As palavras Que ela vai falando Ela repete Essas palavras Várias vezes E então Aquela Aquela que é escura Aparecerá E aqueles Que portam Cornos E que urram Jorrarão Por milhares Na terra Brandir-se-á Diante deles O talismã De Iê Graças ao qual Inclinar-se-ão Dirante Da tua potência E responderão A todas As tuas perguntas Imploro Achub-Nigurat Abra Abra E aí Sem vocês Alguma força estranha Ah, uma força estranha Uma força estranha Envolve vocês Agarra os seus pescoços E as suas gargantas E vocês cantam junto com ela Imás Eganhanco Quacas E a tradução Que aparece na mente De vocês É assim Desse modo Discipa o poder E libera os portões Aí os portões Começam a se abrir Começa a estourar Assim lá em cima Começa a abrir O vento Vindo lá de dentro Um vento Com cheiro de maresia De mar De podridão Começa a sair Começa a sair lá de dentro E banha vocês Os cabelos Os cabelos da Elza Vão Viram pra trás Fica voando Pra trás Até a fumacinha Que o Valon É fumacinha Começa a voar Pra trás Ele começa a deixar Ele começa a deixar um rastro De fumaça Atrás dele E os portões Se abrem E aí a Elza Fala nós temos que entrar Nós temos que entrar rápido Lá dentro Lá dentro é uma escuridão Absoluta Completa Parece uma mancha De óleo preto De óleo preto Nós temos que entrar rápido Os portões Não vão ficar abertos Por muito tempo Bora Beleza Vamos pra dentro Vocês correm pra dentro Ela corre logo atrás Os portões se fecham Rápidos e estrepitosos E vocês são julgados Numa escuridão profunda Que aos poucos Vai se dissipando E uma estranha iluminação Verdosa e baça Proveniente de inúmeros cristais naturais Que brotam das paredes e tetos Toda a luz do lugar Não é importante ser de tocha Acredito que Antes de entrar Vocês ligaram tochas Porque lá está muito escuro É de noite Então luz Você usa a luz A magia é luz É Verúxica Eu acho que Deixa eu confirmar Se no livro tem Mas eu acho que tem Eu comprei tocha Eu comprei tocha Para todo mundo L, 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 L Luz Aham Consigo fazer Magia é luz Sim Mas todas as luzes Da magia luz Da nossa Da Verúxica Você coloca o light aonde? Porque tem que colocar Em alguém Ou em alguma coisa Ou em mim não Bastão Foi em cima da cabeça Da Elza Que daí todo mundo Fica iluminado Vira um poste Então você pode botar Você pode botar na testa Tipo aquele De capacete de ferreiro Bota na testa De todo mundo Fica todo mundo Fica todo mundo Com aquele flash A Elza vai virar um poste Então bota no ombro Tipo Bota dois Dois light no ombro Assim Ilumina a sombre Tipo policial É Então vocês estão com os lights Light no ombro? Light no ombro? Aham Ok Então vocês estão com o light no ombro Vocês vão entrando E toda a luz Mas essa sua luz Ela ganha um tom verde musgo Ok? Tá Aí vocês entram numa sala Essa sala onde vocês estão É uma sala ampla Ampla De extremidades De estranhos ângulos Onde o teto alto e escuro Mostra pontas dentadas De estalactites Que transformam os uivos De estranhos ventos Em silvos musicais Que abarcam um amplo registro Como se em algum lugar Cânticos inomináveis Fossem entoados E E Vocês escutam isso Faz um teste assim De sabedoria Que é coragem Teste de coragem Todo mundo A gente tem mais um Viu Pois é Estrear Sabedoria Aham Deu 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 Doze Doze Isso Uh Nossa Vinte e um Pra mim O seu ali Valon Se você jogou Deu quatro Você tem zero sabedoria Verúdica Então quem Sim Sim Quem não passou Você Quem não passou Você senta o sangue gelar Nas suas veias E aquela Uma sensação Estranha De opressão Quem não passou Eu Abaixe Isso Isso E aí vocês começam Vocês tem isso E quando vocês fecham os olhos Vocês De vez em quando De vez em quando Quando vocês piscam Vocês Vocês veem E tem umas visões Assim De Tertáculos Rasgando carne Quando os fugidos Mas depois isso passa Isso em alguns momentos Passa A Neza Vira pra vocês Não deixem o antigo Não deixem O antigo penetrar Na mente Na alma de vocês Ele está muito presente E esses cânticos Continuem escutando Mas vocês não conseguem ver De onde vêm esses cânticos Vocês veem Vocês notam Pelo local Que em algum lugar Sem registro Há um tempo distante Mãos estranhas Enormes Construíram esse lugar Por causa dos ângulos São muito estranhos São as venhuras Assim Nas paredes Que arquitetura peculiar Mas parece que Com as estagmites Estaglactites Estalagmites A montanha reclamou De volta Seus espaços perdidos E agora Vocês veem Que a rocha Tomou formas naturais E cobriu Alguns ângulos Facetados Os cristais Nas paredes Eles não emanam Luz própria Mas por serem prismáticos Absorvem a luz ambiente E transmitem O doentio tom verde Que se vê Praticamente em todo lugar Parece que Existem algumas rochas Com verde Fosforescente Elas ficam Pulsando Assim Vocês querem É Vocês querem Investigar Mais próximo Essas rochas Porque vocês estão Distantes dela Vamos lá Talvez a gente encontre Uma passagem Sei lá Quando vocês chegam Mais próximo Dessas rochas Vocês notam Que as rochas Elas pulsam Como se fossem Feitas de carne É uma carne estranha Esverdeada Com umas pintas negras Ao redor E ela E ela Ela Não toca Das Das paredes rochosas Da montanha Gente Não ponha mão nisso Não Tá meio estranho Isso aqui Mas a frente Tem uma Tem uma abertura Mas a frente Dessa Dessa caverna Tem uma abertura Vocês podem seguir Em frente Vamos indo A Nessa Acho que vai Na frente Guiando a gente Não sei Ela sabe Não vou mais Mostrar o mapa Que é Old School Se vocês quiserem Ir desenhando Vai desenhando Se não Vai ser no cuspe mesmo Vamos embora Vamos no cuspe É no cuspe Ai ai Aí vocês entram Numa sala Nessa sala Começa Em um corredor Escuro E verde Por causa dessa Dessa pedra Meio mole Onde vocês estão Por todo lado E esse corredor Tem as paredes Elas são mucosas E pegajosas E pingam E o teto É muito alto De 8 metros De altura Essa sala Onde vocês estão Ela tem 6 metros De largura E tem um corredor De 20 metros Que termina Que termina Em uma porta De ardósia Maciça E lisa Como se o tempo Tivesse polido Os símbolos E as suas protuberâncias Aqui um vento Sibilante Atravessa a porta Trazendo consigo Um horrendo odor Morto De peixe morto E de pestilência De coisas apodrecidas Mas que lembra mar Que lembra maresia A porta está semi-fechada E por ser grande demais E pesada Vocês vão precisar De fazer muita força Para abri-la No final desse corredor Força é com a Elza mesmo Você vai lá? É, é só na força Não é nada de Macete não, né? Eu vou na força Dá força Então Ai Na hora que você encosta Na porta Alguém levou um tiro As mãos As mãos queimam Porque a gosma Da porta Ela é ácida Você bota na porta E que chama a boca Minhas mãos Minhas mãos Olha um D4 de dano Eu estou com esse Dice Roller Vamos ver se eu consigo Pegar um D4 Um D4 Pronto Três Eu gosto mais de usar O Dice Roller também Três Três Beleza Três pontos de dano Aí você tira o ácido Da mão assim Porque você é durona Suas mãos É duas borrachas É Eu limpo no chão Assim Elas estão cheias de bolha Assim Mas você é durona pra caramba Você vai enfaixar elas Pra poder segurar Eu vou pegar Um pão De trapo Enfaixar as duas mãos E ficou Ficou a marca Assim na parede Assim Das duas mãos Da Elza Estive aqui Agora vocês estão com esse problema Como é que vocês vão abrir a porta Com essa gosma Venenosa Dá uma olhada por aqui Deve ter algum jeito Menos normal De abrir essa porta Vou dar uma investigada ali Talvez Uma alavanca Bem Você vê que a porta Ela tem Uma certa abertura Caso vocês introduzam Alguma coisa ali Pra poder servir De alavanca Vocês podem Conseguir abri-la Ninguém aí tem um pedaço de pau Ou uma barra de ferro Alguma coisa aí Tem o cabo do machado Da Elza O Elza tem um machado Muito cuidado com esse machado Ok? Então vamos lá Vamos lá Eu vou deixar você fazer as honras Então Pode ir lá Tá bom Você vai tentar abrir Vou tentar abrir Com o cabo do machado Beleza Fala um D6 Vamos ver D6 normal, né? 4 4 4 Ou sim Você consegue Abre numa boa A porta E tem problema algum Tranquilo Usa sua força Abre a porta E entra lá dentro Quer dizer Vocês entram ou não? Aí eu empurrando o jogador Mas abre a porta Não, a gente entra sim É, mas dá uma escutada antes Vê se tá saindo O cheiro tá cada vez mais forte Se tem passo O cheiro tá cada vez mais forte Vocês começam a escutar também o barulho Aquele barulho de ondas Batendo na praia Vocês estão no meio de uma montanha Longe pra caramba Vocês estão no meio da ilha Entendeu? Tem passos Pegadas no chão? Dá pra ver pegadas no chão? Tem várias pegadas bem antigas Indo ou voltando? Indo Só indo? Não tem voltando? Só indo Tem algumas voltando Mas umas poucas As voltando são de humanos E as índios são de anões Deixa eu anotar essa pista Essa pista é interessante As voltando são de anões Ô Nessa Se a gente seguir aqui em frente O que a gente vai encontrar lá no final? Já vamos chegar lá no seu irmão? Então A Nessa tá off-line Sim, sim Sim, vocês irão chegar Eu tô anotando Sim Eu acredito que sim Eu sinto uma pressão muito forte Eu acho que nós estamos perto Estamos próximos Eu sou irmã gêmea De Bórem Então nós temos uma ligação Conexão é forte Conexão muito forte E eu sinto E infelizmente eu estou sentindo que ele Estou sentindo que ele está feliz Que ele está maníaco Que parece que ele está quase conseguindo Nós temos que nos apressar Vamos embora Vamos lá, gente Vamos sim Mas vamos com cuidado, gente Não, não Vou pressionar bastante atenção no caminho Armadilhas Deve estar lotado de armadilhas por aqui Bem, vocês entram numa sala Que as proporções titânicas Enervam vocês Pois vocês Se percebem diante A sala é gigantesca É colossal Com pilastras de ardósias Destruídas por estalactites e estalagmites Há ossos e destroços Há ossos E destroços Há ossos quebrados e destroços Por todo lugar Na medida que vocês vão caminhando Pela sala Seus passos ecoando Aquele cheiro horrível É No meio Vocês chegam até que no meio da sala Vocês chegam ao meio da sala Onde há uma grande plataforma De oito metros por oito metros De ardósia cinza e quebrada Em muitos pedaços Embaixo Vocês veem Parece que tem Embaixo dessa ardósia Né Saindo das beiradas da ardósia E é porque a ardósia está meio assim Meio acima assim Vocês veem Muitos braços Pernas e torços De anões Terrivelmente esmagados Nossa E por algum motivo estranho Eles parecem Os corpos parecem frescos Parece que eles acabaram de morrer Não há sinais de putrefação Mas eles estão meio esverdeados E cobertos pela gosma A mesma gosma que tem na parede Isso está cada vez pior E a Elza Imediatamente ela Deita e fala assim Balim Golim Tubilim Naralim Todos mortos Não Essa é a comitiva A última comitiva De anões Que o rei Boren Que o meu irmão Saiu pela ilha de Arcanária E eles entraram aqui Eles estão todos mortos Era o que estava acompanhando O Boren está sozinho Será que o Boren sacrificou eles? Vocês vão dar uma olhada no teto? Tem que olhar, né? É É Então uma olhada rápida no teto Denuncia de onde veio Esse artefato de Ardosa Valon Rola a sua inteligência Let's go É alta, né Valon? É decisiva Então A Elza É Isso Ela fala que essa Essa aqui é a comitiva Essa aqui é a comitiva Que veio com o Boren Exatamente Você olha lá pra cima, Valon Você reconhece Eu tenho habilidade de percepção De realmente perceber Você vê que era uma armadilha Era uma antiga armadilha Pelo orifício no teto E algumas engrenagens Que você vê no teto Era uma armadilha Maravilha Pessoal Isso aí Era uma armadilha Aqui deve estar cheio de armadilhas A gente tem que ter muito cuidado É E se elas forem todas nesse nível Cuidado redobrado Por favor É Valon Eu acho melhor você ir na frente Dizendo o caminho pra gente Deixa comigo Beleza, Valon Você vai caminhando E vendo O chão Tem outros ladrilhos Né Tem outros O chão A partir daí Ele é todo ladrilhado Assim Uns ladrilhos quadrados De um metro por um metro Certo Né Aham Aí me fala O que você está fazendo O que você está fazendo Pra caminhar até o O Ah E é o seguinte Essa sala Cheia desses destroços E com esses ladrilhos Ai Nossa Ele está escutado Sim Escutamos Caiu alguma coisa Ela tem três saídas Tem uma Na esquerda Aham Uma na direita E uma em frente Certo Tá Tem três portas Ok Eu vou fazer o seguinte Aí você me fala O que você vai fazer E pra que lado Que você vai Primeiro de tudo Eu vou olhar em volta Aí pra saber Se eu vejo pistas Ou rastros De por onde Os anões Seguiram Onde eles pisaram Porque eu tenho Eu tenho a impressão Que os anões A comitiva de anões Do Bórem Eles sabem por onde andar Então eu quero saber Se eu consigo ver Por onde que eles passaram Ah Sei Ah É Exatamente O O Bórem Ela explica pra vocês Que esses anões Que estão mortos aí São anões Do antigo rei Do avô dela Que pegou a relíquia Primeira Aham Da primeira caravana Mas a caravana Do Bórem Que ela se enganou A caravana do Bórem Não Ela não reconhece Nenhum desses anões Todos esses anões São avós São da geração Do avô dela Certo E foi que pegou A primeira vez A relíquia lá dentro Beleza E aí você olha Assim As pegadas Você consegue ver As pegadas As pegadas Elas vão em Em A cada Número ímpar Do ladrilho É onde eles pisam Então eles vão em Zig-zag Certo Até chegar nas portas Certo Eu vejo pra Qual que é a saída Que eles pegaram Isso Eu vou em direção A saída A saída Não Tem pegada Pra todas As saídas Entendi Tem pegada Pra todas as saídas Certo Pode seguir em frente É o seguinte Vocês vieram do norte Estão indo Se vocês seguirem em frente Vocês vão pro sul Certo Se vocês seguirem Pra direita Vocês vão pra Oeste Pra esquerda Pra leste Certo Então eu vou fazer o seguinte Eu vou Eu tenho aqui A habilidade De percepção De ladino E eu quero Eu quero olhar Qual que é A pegada Que tá mais Sei lá Mais nova Entendeu Qual que passaram Por último Mais fresca Ah é isso mesmo Você consegue Achar essa pegada Então Consegue achar A pegada Então eu vou seguindo Essa ordem Que pisando aí Nos ladrilhos Ímpares E vou em direção A essa A esse local Só que eu aviso elas Olha aqui meninas Você vai na porta ao sul Na porta ao sul É a pegada Onde tá a pegada Mais nova É ao sul É ao sul Beleza Então é lá mesmo Não Na verdade não Na verdade É A leste Norte, sul, leste ou oeste Não é a leste É a leste A leste é a mais fresca Vamos pra cá meninas Pisa aqui Aqui e aqui Só nesses aqui Tá exatamente onde você pisar A gente vai pisar exatamente onde você pisar Aí Erika Hã? Focus Focus Ah, o foco Eu já espirrei Peraí Não sai Ok Beleza Então você vai pra porta ao leste Isso Então a porta Tá lá A porta está trancada Deve ter uma leste aqui Deve ter um jeito de fechar a cabeça Vou analisar Ela pra ver se eu encontro algum mecanismo Você não encontra nenhum mecanismo Ela só está trancada Não tem nada assim na porta Nada Ela não está gosmenta Nem nada Não, ela não está gosmenta Então eu vou tentar arrombar ela Ah, eu posso tentar arrombar Se for pra Não, não, não Silêncio Se não Vamos com calma Ok Você vai fazer um lockpick Vou dar um lockpick nela Arrombar lockpick Não meter o pé Não, não, não Eu tenho 84% de chance Então vamos lá Vai lá Menos que 84% 87% 87% 87% 87% 87% Você falhou Falhei Vem, você tenta assim Você tenta abrir assim Pá E não consegue A porta fica fechada Que droga E Quebrou suas gasulas Do teto Que você não olhou Tem vários orifícios De onde escorre ácido Na sua cabeça Chuva de ácido em nós Chuva de ácido na cabeça Do Do valo E aí você rola Isso Rola pra mim O É Não, eu que rolo, né Esqueci Na verdade Consegui Jogar 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 Não Não consegue esquivar Sabe por quê? Porque você não estava esperando Beleza, sem problema Você não tinha Assim Foi algo assim Cara Esqueci de olhar o teto Beleza Sem problema Olha lá Só um segundinho 2D4 Mais 5 10 de dano Ah Tá lá Pegando fogo Assim Tal Né E É É Tá tipo aquele cara Do Robocop Tá assim Ah Tá doendo bastante Só que rola a constituição Ou Você vai ter problema De visão Tá Porque queimou Seus olhos Rola a constituição Ah Tá Beleza Cadê a tabelinha Então se você não passar Você ficou com a visão Muito afetada E aí Apenas uma cura Pode salvar A sua visão Dez Não passei Não passou Não Então você não tá enxergando nada Ah Tá enxergando muito pouco Todas as suas ações Tá menos 5 Ai Mas a Neza Pode ajudar Neza Neza Passa alguma coisa Olha o que aconteceu Ok A Neza Só pra vocês Lembrarem Né A Neza Nossa farmácia Ela tem Ai meu Deus O que Cheison O que aconteceu Eu botei vocês na sala Com os monstros Que porqueria Agora a gente tá No meio da floresta Eu botei vocês na sala Com os monstros lá É Desde o começo É Ainda bem que Ainda bem que Eu não tô compartilhando A tela Eu tenho que criar Uma sala neutra Aqui Ah ok Pronto Já criei uma sala neutra Aí é bom que eu mudo Ali aquele encontro Ali Porque não Deixa eu pegar Faz um encontro fresh Faz um encontro fresh Fresh Encounter Ok Ok Beleza Ela tem Quatro magias De curar Tá Não querer usar agora Ou não Só isso Mas é a citação Do nosso amigo Se bem que ela tem Quatro magias De curar Ferimentos graves E duas magias De ferimentos leves Não Então vamos fazer assim Nitro Você pode usar essa Então vocês usam Os mantimentos Lá Eu fui comprar os mantimentos Diz aí uma quantidade De poções Que eu consegui comprar E eu de repente Eu compro poção Tá Primeiro rola um D6 Vamos ver se você comprou poção mesmo Vamos ver se o destino Tá a favor Beleza Vai que os caras te atacaram Tirar a barra Não 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 comprou nada E não E isso aí E pior né Você comprou Não Você comprou as poções Você comprou as poções Você comprou umas 6 poções Gastou uma nota Aí você toma a primeira E nada Ah era falsa Que suco Poção falsa Eles venderam poção falsa Contrabandeada Oh my god Te enganaram lá na venda Eles colocaram água Na poção Tá vendo O dado do destino é legal Te enganaram lá na venda Ah Mas a Anessa fala assim Não, não Mas você não pode continuar assim E ela vira Depois que você Depois que você toma Depois que você toma A poção A poção E não dá nada Ela fala assim Não Não Você não pode continuar assim Nós precisamos de você Ela coloca a mão no seu rosto E gasta Uma das curas dela De curar ferimentos leves Tá Agora só tem uma Uma magia De curar ferimentos leves A gente não vai E é Pode rolar Rola você Porque aí te dá mais sorte Rola 1 de 8 Mais 3 Não sei não Rolá 1 de 8 Mais 3 Isso 1 de 8 3 1 4 4 1 de 8 Mais 3 Deu 4 O meu bugou aqui Mas 4 O resultado final foi 4 Tá Mais 4 Não tá dando muita sorte não Aparece Tá parecendo eu Tô muito ruim nos dados Beleza Mas você não está mais quase cego Quase cego Tá encerrando? Como é que você tá Valon? Tá conseguindo ver mais ou menos? Agora eu tô melhor Joia Acho melhor a gente tentar outra porta Mas agora Agora Valon Você que é experiente Agora você sabe que a armadilha já foi afetada Se vocês quiserem entrar nessa porta Abrir a porta Você conseguiria Agora você pode falar pra Elza meter o pé Não pode fazer barulho, né? Eu vou tentar de novo, então Mas eu não sei não, talvez o Não, agora você consegue Você nem precisa tentar Então beleza Você vai lá Abre a porta Ótimo Só pra confirmar A porta A porta É Do oeste, né? Do oeste? Não, do leste Porta leste Porta leste Ok Então tá Eu sinceramente Eu acho que o O Boren já sabe que a gente tá aqui Ah, eu falo tudo No campeonato A gente prontando essas maiores confusões Não, ele deve tá Se a Neza consegue sentir aí o poder Ele também deve conseguir sentir a Neza Já que eles são gentes Ah Essa turminha do barulho Afrontando a porta É O que a gente vê nessa Viranda a leste? Isso Vocês entram numa sala Que é muito gelada Extremamente gelada A Verústica tá em casa Se sente em casa Se sente em casa Que lugar maravilhoso Você quer viver aqui, né? E aí vocês vão andando pelo corredor, né? E antes mesmo de chegar De findar o corredor Um frio ártico E profundo Começa a morder a pele de vocês Ele é mordente Pega a pele de vocês Frostbite Frostbite, né? Você sente assim Aquela secura Aquele frio terrível Ai, adoro Parece quando um gato lambe você E no fim do corredor Vocês encontram um arco de mármore Escuro e semi-destruído Com aspecto que pode se descrever como Parece estar até ferido, né? Com blocos aleatoriamente Jogados pelo chão de ardósia Esse arco Ele é esculpido com imagens Simples e rupestres Simbolizando adoradores De deuses de eras esquecidas E são todos anões Imagens Adoradores anões E adoradores com umas formas Corporais estranhas Parecendo uns cones Com uns tentáculos na mão E uns tubos De onde sai uma cabeça bulbar Assim, cheia de olhos E os anões Parecem que são escravos Dessas criaturas Que eles estão Nus, assim E acorrentados Imagens de cultos De deuses esquecidos De muitos braços e olhos Comandando templos marítimos E profundezas abissais Vocês veem nessas imagens Desse arco Bem trincado Tem várias imagens O arco é Esses arcos são São grossos Eles têm Um metro, assim De largura E vão subindo Para cima Tem várias dessas imagens Você vê em dança Júbilo e morte Compõe um macabro Espetáculo Marmório E Vocês vão cruzar Esse arco Ou não? Calma, calma Vamos analisar ele Ver se não É Olha para cima Olha para baixo Olha para os lados Olha para o arco Olha onde vai chover ácido Dessa vez É Vocês olham o arco Parece que não tem Não tem nenhum orifício Não tem nada É bem tranquilo Vai espremer a gente Vai amassar a gente Está tudo bem passar por aqui, Neza? Neza, está tudo bem passar por aqui? Neza Ah, Neza A Neza A Neza olha assim Nossa, isso é muito antigo Isso parece que é Da época onde a nossa ilha De Arcanária Era ligada ao Antigo e lendário Continente de Rianon Antes dela ter sido lançada A deriva Por algum cataclisma Alguma coisa estranha Que deve ter acontecido Que lançou a nossa ilha De Arcanária A deriva Pelo mar-oceano Isso é algo que apenas os reis Os reis dos anões mokras sabem A nossa ilha não é presa Nas profundezas da terra Ah, não? Não Por muito tempo A nossa ilha está nesse local Porém A gente sabe que Quando Há algumas alterações Astrológicas A nossa ilha se move Muito lentamente Mas se move Como se ela estivesse Em cima de uma criatura Muito gigantesca Eu temo que essa criatura Seja Alguma cria do antigo Ou uma parte do corpo do antigo Que ficou presa aqui Talvez a nossa ilha de Arcanária Tenha sido lançada A deriva Há muito tempo atrás Como uma tentativa Talvez Dos magos De Rianon Ou de alguns guardiões De Rianon De salvar o seu continente Mas isso tudo São lendas Interessante Isso é novidade E nesse momento A ilha está se movendo O continente Você está parado Eu É difícil É difícil de saber É difícil de saber Mas Pois ela se move De maneira muito lenta Porém Antes Antes Quando O meu irmão Boren Retornou Da sua ida Quando ele retornou Com a relíquia Quando ele retornou E criou A A igreja do antigo No nosso reino Ocorreu aqui Na nossa ilha Um grande terremoto Então talvez Ela tenha Começado a se mover Nesse momento Nessa época Aí vocês cruzam O arco Cruza o arco Vamos cruzar Vamos lá A sala A sala à frente Parece estender-se Indefinidamente Em todas as direções Nossa Sala E Esse é um efeito Estranho Causado Por grossas camadas De gelo antigo Tanto o teto Como o piso Apresentam Uma abundância De estalagmites E estalactites E algumas Se encontraram E formaram colunas Essa é uma região Muito Foi abandonada Pelo tempo E o gelo É muito forte É extremamente gelado E é um gelo Meio sobrenatural Não há motivo Maravilhoso E o que mais Chama a atenção De vocês É Você está adorando A Verúcha está adorando Eu estou O que mais Chama a atenção O que mais Chama a atenção De vocês Foi o que vocês Encontraram Enterrados Profundamente Nesse gelo Sem idade Vocês olham Ao redor Vocês veem Que tem criaturas Presas no gelo No gelo Que saem Nas paredes Monstruosos Fósseis Em forma De Barril Eles são Em formato Assim De barril Muito parecidos Com a criatura Ancestral Que vocês Enfrentaram Lá Naquela Caverna 20 Putrefatos No gelo Mas que em certos Pontos Conservam Espantosa Flexibilidade Parece que eles Se movem Lentamente Essas criaturas Medem 1,90m De ponta a ponta Tem 1m De diâmetro Central Reduzindo-se A 30cm Em cada extremidade Semelhantes A barris rugosos Com apêndices Curiosos Ou cristas Ou asas Que se dobram E desdobram Como leques Na cabeça Em forma De estrela Do mar Há 5 olhos Suspensos Por apêndices As coisas Estão Severamente Lesadas Com ossos Expostos Ou murchos Exceto Uma Que tem Uma envergadora De cerca De 2m Em perfeito Estado Como se Dormisse No gelo A exposição Lembra Certos Monstros Malignos De mitos Antigos Então Essa sala Está toda Congelada Com exceção De um largo Corredor Cortado No gelo E que Faz passagem Para outra Extremidade Da área Esse corredor De gelo Ele tem Cerca de 5 metros De largura Por 3 metros De altura Com estalactites E dalagmites Congeladas Ocasionalmente Diminuindo Mais ainda Mais ainda Espaço No corredor Esses fósseos São idênticos Àquela criatura Ancestral Que vocês Enfrentaram Antes Vocês Elas estão Em avançado Estado De decomposição Mas parece Que elas Estão prestes A se mover É essa A sensação Que vocês Têm Isso Não me parece Bom Espero que Não tenham De gelo Aqui agora À medida Que vocês Vão caminhando A respiração De vocês Vai aparecendo No vapor E próximo Ao final Da sala Vocês veem Que tem uma Porta Só que ela Está sob Uma extensa Camada De gelo De 2 metros De espessura Então Está lá Presa Lá Aí eu quero Saber O que vocês Vão Fazer Colocando Um gelo Sobrenatural Não sei Se eu consigo Derrever Esse gelo Então Tem essa Porta Essa porta Fica à esquerda Fica Norte, Sul, Leste, Oeste Fica a oeste E tem uma E a sala Segue até Uma Uma O corredor Que se abre A partir do sul Dela É isso mesmo Corredor Que se abre Fala de novo Meu mapa Aqui está É o seguinte Essa sala Ela possui Essa sala Ela possui Uma saída Para Leste Tá Essa porta Congelada Que ela está Na leste E Ela se prolonga E ela desemboca No corredor Ao sul Sul Nossa Está bem bizarro Isso aqui Mas tudo bem Entendeu? Bom Ir no reto Dá no sul Ir no reto A direção sul Vou fazer um desenhinho Aqui Um desenhinho Aqui Só desenha não A gente não está vendo Não Na página Você está desenhando No role 20 É Vou desenhar agora Então É mais ou menos Isso aqui Freehand Ó Ops Tá Pode continuar Black Black Então assim Oh my god Ops Ah Ok É A sala é assim Ó Vocês chegaram Ah Hoje está esquisito Então Não precisa de desenhar Não pode só falar Deixa eu Não está aparecendo É Eu estou tendo que desenhar Mais ou menos isso Ai Ele está dando delay Ah Agora apareceu Está dando delay Ok Então É Aqui ó É A Porta congelada Tá Beleza Beleza Entendi É o que eu tinha imaginado Tá Então é isso aí É Então aí O que vocês vão fazer? Eu estou pensando aqui Não acho que o Boren Deva estar atrás Dessa porta congelada Não Bom Se bem que ele poderia Estar dificultando O máximo possível Para a gente Passar e congelar A porta Para a gente Não poder encontrar ele Hum 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 Se É Se eu quiser Descongelar Esse gelo Assim Acho que eu não consigo Né Perique usar Consegue Só pela minha Aividade Pelo que você olha Ali A sua magia Consegue Desgelar O gelo Hum Beleza Então eu vou me concentrar O gelo está por cima Da porta Mas se você Desgelar Abrir um buraco Vocês podem empurrar A porta Para fora Entendeu O gelo bloqueia A porta Para cá Né Hum Hum Então é isso E aí gente Se vocês quiserem Aqui pela Pela porta Congelada Eu consigo abrir O gelo Aqui para a gente passar Ou faz um buraco Só para a gente passar Não deixe ela muito Não Ah com certeza Então vou lá Encostar lá No gelo Da Frozen Vou abrir Um buraco No gelo Da porta Beleza Rola um D6 Para mim Só para eu ver O dado do destino Destiny Dice Esse que vai ser o nome Destiny Dice Vamos lá Um D6 Ai Jesus Você bota o seu fogo O seu fogo vai espalhando Por todo 5 O gelo Nossa 5 Ai cara Vai espalhando Por todo o gelo Por todo o gelo E começa a derreter Começa a derreter Porém a porta não Ainda fica uma camada De gelo antes Uma camada pequena De gelo Ela não Você não consegue Libertar a porta Uhum Porém Vocês começam a escutar Uns barulhos atrás O calor Parece que começou A despertar As criaturas Que estão presas No gelo Atrás de vocês Mas elas não saem Elas não despertam totalmente Elas só começam assim Uhum Uhum Mas elas não saem Não saem Você não consegue O que quer Mas Não foi uma perda total Tá E aí O que vocês vão fazer agora? Eu deixei o gelo Mais fino aqui Vou lá dar uma porrada Vai na porrada mesmo Vai na porrada Eu vou tentar fazer ao menos Então dá um socão Na câmera Dá um socão Na câmera Na câmera? Sim É Isso Pra ver se volta o foco Aí Voltou Aí Saiu Aí voltou Dá um socão Na câmera Daí a gente só escuta A câmera dela caindo Dá um socão Beleza Você dá um socão Na porta Rola o dado do destino Dado do destino É o que? D6? Isso Isso Yes Par Quatro Quatro Beleza Você acerta A porta cai pra trás Assim com toda a força Assim E É Da abertura Né Vocês Vocês veem Vocês veem Que é uma Vocês Abrem pra uma Uma escadaria E lá Lá no fundo Da escadaria Vem um brilho Um brilho Assim Meio esverdeado Né Hum Ok Ah É uma escadaria Que desce Uma escadaria Que desce Então Assim que vocês Abrem a porta Vocês veem Pequenos cristais Verdes Ladeando Um corredor Né De três metros De largura E um teto De quatro metros De altura Com uma escadaria Calcária Descendo uns Dez metros E fazendo uma Curva acentuada Para a esquerda E aí Vocês não conseguem Ver mais nada Ver um brilho Vindo lá De baixo Mas não vê mais nada Então não tem jeito De ir para outro lugar Não A gente tem que Virar para a esquerda É a única maneira Né É isso A escadaria Desce para a esquerda Vocês vão seguir em frente Tem algum som De lá de baixo Alguma Alguma coisa assim Vocês escutam um som Vindo lá de baixo Assim Ai meu Deus Eita E um barulho De asas batendo Flá 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 Tá Lá de trás As criaturas Ainda estão Semi congeladas Estão tentando sair De vez em quando Vocês escutam assim Um crack Vinho Ai meu Deus É a gente Sair da frigideira Para cair no fogo Como é que eu faço Meu mapete Eu pensei que a gente Estava nas canturinhas Alguma coisa Ai meu Deus Não tem jeito De tem que ser Esse caminho Virar à esquerda Descer as escadas Descer a escada E virar à esquerda Então talvez Ele esteja invocando A criatura aí embaixo O rei Boren Ô Nesu Você consegue sentir Se a gente está perto Do seu irmão Ou não Nós estamos perto Mas eu Você consegue sentir A presença dele A presença dele Está próximo Mas eu não sei De onde vem Eu sinto a pressão Muito grande É algo como se Algo fosse cair Na minha cabeça Algo muito grande A gente Desde a entrada Você está sentindo Que a gente está Ficando mais forte A gente está chegando Perto dele Ou está afastando dele Está ficando mais forte Estou chegando perto dele Mas a pressão Parece que tem algo Que está para cair Sobre as nossas cabeças Algo muito pesado Muito estranho Deve ser o antigo Se aproximando Bom Eu topo Seguir em frente Que vocês acham Se a gente ficar aqui Vamos para frente Vamos para frente E vamos fechar essa porta Aqui Porque sei lá Se os bichos vão acordar Vamos descer Seguir em frente É Eu fechei a porta Atrás da gente Beleza Feche a porta Atrás de vocês E segue Descem as escadas Vocês descem as escadas Vão descendo Chega Quando vocês Viram a curva Uma criatura Ancestral Cai do teto Em cima de vocês Assim Pá Em cima Ela estava escondida No teto Com as ventosas Dez de cabeça para baixo Assim Que nem um moceguinho É isso que ela estava sentindo Alguma coisa Em cima da gente Em cima de vocês Ela cai em cima de vocês Ela ganha um ataque De surpresa Mais O resto Sala 6 Ai Jesus Ok Vou usar essa aqui Porque essa aqui Vocês já viram Então a gente muda Então a criatura ancestral Ah, eu vou compartilhar Para os nossos A gente já está olhando Só o mapinha lá É A gente tirou O motor de sala A gente está no branco Ah, tá Eu tenho que Passar vocês Para a sala Ok Beleza? Não O gacho O gacho branco Não A gente está nos quadradinhos Não, mas está aparecendo Uma criatura aqui Uma cria de cutiulo Está aparecendo Ah, tá Cria de cutiulo Apareceu Está vendo a cria de cutiulo? Sim Era essa aí Se era essa Que tinha que aparecer Ela está aparecendo É essa mesmo Só que essa aqui Não é cria de cutiulo Não, é o que? É criatura Pior Capsal Nossa Let's go Beleza Deixa eu só compartilhar aqui Com a galera Galera Muito bom Ok Pau Pereira Então A criatura abissal Ela vai Atacar primeiro Fazer um esquema aqui Bem em Final Fantasy Final Fantasy Antigão Ela vai atacar primeiro Vocês Vamos ver aqui Então a criatura abissal Ela cai assim no centro Ah Espalha, gente Isso Ela espalha vocês E ela usa os tentáculos Que saem do corpo de barril dela Para bater Nos quatro meses Os tentáculos vão fazer Tipo uma hélice Assim em torno De vocês Então vamos lá D20 Ai, que medo Ok Falha crítica Deixou Falha crítica Então ele Se decidou Ela Ele bateu Ele bateu Ele olhou para a gente Falou assim Não Ele caiu assim Só que ele caiu assim Meio de mau jeito Levantou os tentáculos Assim Os tentáculos dele Estavam meio lentos E aí vocês ganham Todo mundo ganha um ataque extra Para ele Pode fazer Menos a Neza Que ela está assustada É iniciativa? Isso Ah, é O XP Eu não sei se está certo Como XP XP do monstro? Não XP dos bichinhos É Dos personagens Beleza É porque eu tenho que pegar Os players De Peraí Esses aqui estão errados Ah, não Eu que não estou sabendo Usar esses dados Eu não sei por que eu estou Ah, o Dice Roller está aberto Aqui É um pouquinho Que esse daqui Não são vocês Vocês são esses Aqui Ok 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 Então, Joia Pode fazer o ataque A gente não vai fazer Iniciativa, não? Ah É isso Vamos fazer Faz a iniciativa Que aí já faz Na ordem Né? 10-3, né? Deixa eu jogar isso aqui Tudo nos turnos Eu dou 10 Add turn Uh, tem mais um Que desse Aí, cadê o Uh Tirei 14 Ah, tá Você só piora A criatura Brizal Brizal vai ser um A iniciativa dela Verújica Eu começo Yes Então Qual que é a sua iniciativa? Qual é a sua iniciativa? Ah, tá Minha iniciativa é Cadê meu teste? Ah, meu 14 14 A Elza Eu 10 Deixa eu ver 10, 10, 10 Valon O meu foi 6 6? 6 6 6 Ah Beleza Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Então é Descending Beleza Verújica Verújica Elza Valon Criatura Bissal Então primeiro Verújica Faz o ataque Vou meter gelo na fuça desse monstro Anda bravo E vou meter gelo é agora Vai voltar lá pra sua Pra onde você não devia ter saído Shazam Visão de gelo Deu 11 11 O gelo bate na criatura Bissal e desaparece E aí você nota que ele é imune a gelo Droga Nossa Justa ver A não ser que seja muito gelo pra congelar Mas gelinho Eles são relax Com gelo Por isso que eles ficam congelados muito tempo Sem acontecer nada Elza Porrada place Machado Machadão No monstro Porrada place Anda pra água 18 Acertou? Acertou? Acertou Qual é a CAA dele? É 18 Não CAA dele é 20 Nossa Ah não Desculpa É porque eu tô clicando nesses negócios Acertou Acertou No coro dele E ficou Não fez nada Não deixou nem risquinho PEM Deus do céu Eu posso ir no segundo ataque ou não? Pode ir no segundo ataque Não Esse Eu tenho dois ataques Então são três ataques? Não Você tem dois ataques E o ataque? Essa rodada é de graça Essa rodada não vai fazer nada Então vamos ver a segunda aqui 19 Nossa Não 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 conseguiu Tá Foi PEM De novo Nossa senhora Vai lá Caramba Eu vou aproveitar Que essa rodada é grátis E eu vou me esconder Vai se esconder Só que vocês estão Num corredor Muito curtinho Eu vou Me jogar atrás De uma estalactite Uma estalagmite Tá Ou possível Você se esconde lá Você se esconde lá Mas você nota que a cabeça dele Tem um apêndice Tem um olho pra todo lado A visão dele é 360 Entendi Então você tá escondido Atrás do estalactite Vamos lá Criatura abissal Não faz nada Verústica Bom Já que não Não funcionou Não, não Mas essa é a sua ação Ah Ah, eu esqueci de botar Ah, faltou a NESA Faltou a NESA Pra terminar o turno É, tem A NESA Pode rolar A iniciativa da NESA É mais Cinco Tá Um D20 Vocês rolam aí pra mim Isso Tá, vou rolar aqui Isso E faz o ataque dela O da NESA deu 10 10 A iniciativa dela Tá E faz o ataque dela É Um D20 mais 10 Uh Isso é com a massa? Isso é com a A A massa A massa O bastão dela Tá Um D20 mais 10 Da NESA Isso Deu 14 Pem Então não acertou Não sei se ele tem A CA dele é 20? Não sei A CA dele é 20 A CA dele é 20 Ah tá Beleza Então agora É Rodou Virou a rodada Uhum Agora é A A Elza primeiro Que ela tem mais É Destreza Não Perdão Deixa eu ajeitar aqui Deixa eu ajeitar Tá Tu doido Eu acho que é Verusca Primeira Verusca Depois a Elza Depois a NESA Depois o Valon Depois a criatura Vai lá Verusca Tá Eu vou fazer nele A magia Imobilizar monstros Pra ele ficar parado Apanhando Boa Boa Ele vai ficar paradinho Deixa eu só ver Qual que é Chegar aqui Tá Imobilizar monstros É a mesma Mesma Descrição De mobilizar pessoas Perfeito Eu posso escolher É Ele fica Deixa eu ver Se é uma magia de toque O que que é Não Alcança especial Duração uma hora Mais dez minutos Por nível E a jogada de proteção De constituição negra Beleza Então Eu vou É só eu rolar A constituição dele Sim Então tá Tô rolando aqui Ele não passou Ele não passou Beleza Então ele vai ficar Completamente imobilizado Uma hora Mais dez minutos Por nível Então combate inteiro Combate inteiro Beleza Sempre vinte minutos A classe amadura dele Cai pra dezoito Tá Ah tá Agora a Elza Vou de novo No machadão O gelado Mas sem filo agora Agora a Elza Vai no machadão Eu vou falar pra ele Freeze, motherfucker Ah, agora deu Uhul Beleza Hacking away É isso mesmo É isso mesmo Agora Gente, eu tô segurando ele Agora vocês fatiam, hein Vamos lá É isso aí, Verusca Rola o segundo ataque É que eu tô organizando Meu advanced rogue Faz o que? Você tem que rolar o dano Ah, rola o segundo ataque Depois rola o dano Não, esse é o dano aqui, ó O dano é onze Agora o outro ataque É mais nove Esse aqui Vai tirando aí pra mim Pode deixar Pode deixar Acertou também Dano Acertou Porque as fórmulas já ficam prontas aqui Beleza Olha Não, Erika Oi, oi, oi Você tá usando a sua ficha, né? Não é aquela ficha velha, não Tô usando essa azul que você fez aqui Essa Isso, isso Mais addition O dano é O dano é Já tem mais um Tá, ótimo Só pra saber se você tá usando o dano novo Não, era dois dezesseis mais quatro Tá certinho E aí eu pus um da servidoria nova Por causa do anel Show de bola E aí, tirou? Beleza Oitenta e nove Massa E aí, cortando O líquido Negro Vai saindo O líquido negro Vai saindo do corpo E formar de barril Da criatura Todo lado Ela começa a soltar Os tentáculos Rolando pra cima e pra baixo Assim Você vê que Os bulbos Os vários olhos Os vários sensores Que ele tem no bulbo Na cabeça Começam a brilhar Parece que ele vai soltar Um peido psionico Que nem o outro fez Uau Ah, o peido psionico Neza Vai lá, Neza Ó A Neza Vocês que decidem O que é que ela faz Ela tem Vocês podem abrir A ficha delas Tá? Deixei aberto Aí vocês veem As coisas que ela tem Luz de chubi Proteção de chubi Asas de chubi Não tá aparecendo A ficha dela aqui pra gente Não, você tem que clicar nela No token dela No token dela Ah, Only Visible to GMs Ah, Only Visible to GMs Tá Ela só é visível pra mim Então O que ela tem? Ela tem a luz de chubi Que é um raio laser Divino Que sai dos olhos dela E acerta É três vezes por combate Até trinta metros Ela tem proteção de chubi Né? Que é aumento Proteção de chubi Aumento de CA Um D4 mais um De aumento de CA Em uma pessoa Por um D4 rodadas Três vezes por dia Pode deixar que eu falo Quantas vezes eu uso e tal Asas de chubi Abrem umas as asas Douradas atrás dela Ela voa Dez metros de deslocamento Três vezes por dia Tem quatro magias De curar ferimentos graves Dois D10 Mais 20 de cura E duas magias De curar ferimentos leves Tá? Aí Com essas Essas Informações O que que ela vai fazer agora? Não Manda o laser Manda o laser Manda o laser Então Beleza Rola um D20 mais 10 Pra ver se ela acerta o laser O que que tá rolando? Se acertar é 2D6 mais 10 Eu tô rolando pra ela É um D20 mais 10? Isso Tá Tô rolando pra ela 13 Ai não Ela atirou Ela atirou Mas Não acertou Exatamente Saiu pro lado assim Quer dizer Passou raspando Na criatura abissal Valon Eu vou fazer um ataque Fortivo Tem mais 14 Problema na hora Que você faz o ataque Fortivo Esse ataque vai sair Como normal Essa criatura Ela tem visão 360 E a visão de calor Também Então ela Ela via onde você tá Ela sabe Você nunca esteve Fortivo Porém 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 Pero Ela não pode se mover Então É Faz o seu ataque Fortivo Mas Dá uma penalidade Pra ele Deixa eu ver Menos 2 No dano Na verdade Não é um ataque furtivo É um ataque Em ponto fraco Seria assim Né? Então Você faz Mas Vai ter Menos 2 E aí rola O resto Menos 2 No acerto Só Menos 2 No acerto Só Tá Então eu vou rolar Com mais 12 Ok Vai Valon Ah 17 Errei Ai faltou um Errei Era 18 Não A CA dele é 20 Não Mas caiu pra 18 Não Beleza É isso mesmo É 17 A CA dele caiu pra 18 Com o imobilizar Lá que eu fiz Ah Beleza Caiu CA dele caiu Beleza Eu errei Beleza Errou É Foi 17 Tirou muito 5 O Valon Sai lá de cima Bate assim Ele erra E bate o ombro E rola no chão Na frente da criatura Bissau Ela tenta acertar ele Com os tentáculos E ele escapa De todos os tentáculos Mas agora É a vez Da criatura Bissau Ela vai soltar O brilho dela Dos bulbos Da cima Aumenta Aumenta Uau Todo mundo faz Um cheque De sabedoria Ah Essa sabedoria Do meu anel Entra No cheque De sabedoria Entra Entra Vocês tem mais dois Né É Do anel Deixa eu só Não passei Yes Deixa eu ver Se aconteceu comigo Ah é o seu Eu não passei Três Eu vi o teste Do Valon Quanto que a Neza Tem de sabedoria Não fiz errado Fiz errado Fiz 16 Fiz errado Pronto Pronto 17 Passou também 17 Passou também Qual que é a sabedoria Da Neza A Neza A sabedoria dela É mais 5 E a JP dela É 13 Ah não Ela não passou E nem eu Tá Quem não passou Tomou 12 de dano Ai Quem passou Quem passou Tomou 6 E tá todo mundo Com dor de cabeça Tremenda Mind blast Mind blast Cabeça tá fervendo Vai lá Verusca Nossa Você tirou aqui Da Elsa Tirei Tirei de todo mundo Yes Thank you Meu Deus O que eu vou fazer Nessa criatura O meu gelo Não dá Conta deles Tirei de todo mundo Tirei de todo mundo Tirei de todo mundo Tirei de todo mundo Deixa eu ver Deixa eu olhar na minha ficha Qual magia você vai usar? Eu vou usar uma magia Deixa eu ver se tá certo aqui Que ela chama Drenar Eu tenho ela? É Drenar Vida Deixa eu ver se tá certo Já que eu não vou conseguir bater direto nele Sugar Life Drenar Vida Basicamente eu vou drenar o nível dele O mago faz uma jogada de ataque de toque Considerando o bônus de armadura Mas não de escudo Para cálculo da CA Se o ataque for bem sucedido O alvo receberá 1D4 níveis negativos Se ele receber os níveis negativos Dá menos 1 em todas as jogadas do alvo E ele perde um dado de vida Por nível drenado Beleza Então quantos níveis você drenou dele? Eu vou... Bom, eu vou ter que jogar o dado, né? Eu tenho 1D4 níveis negativos Então vou dar o que vai dizer Vamos lá Arrajusta o dado Que não tá bom hoje Vai, dado Dois Dois Beleza Eu vou traduzir isso Por que não saiu aqui esse negócio? É, não apareceu no chat Não apareceu Engraçado Não É, rola de novo Rola de novo Tá Estranho isso Tá bugado aqui 4 Ah, agora saiu Pronto, agora saiu 3 Beleza 3 Fica valendo 3 Então beleza Ele perde 30 pontos de vida Uh Entendeu? E fica menos 1 Agora Fica menos 1 Em todos os As ações dele Tá? É menos 1 ou é menos 1 por nível? Deixa eu ver É menos 1 É menos 1 em todas as jogadas Só menos 1 E ele perde 1 dado de vida por nível drenado Beleza Então ele perdeu 30 Ó Boa Boa magia Massa Próximo Elza Arrajusta Vou de novo lá com O Machado Yes Pula 5 Agora chega o Vintão Agora chega o Vintão É agora Agora é agora Agora é a hora Agora é o momento do Vintão Ai ai Vou lá Vou lá Vou lá Vou lá Uh Uh 15 Foi demais Acertou Rola o Damádio Esse aqui 15 Uh Uh Agora o outro ataque Do outro lado assim Assim Tesouro Acertou de novo Dez Dois Dois demais Está espirrando mais gosma preto Tirou Muito legal Muito legal Mais gosma preta Mais tentáculos cortados Assim Cai um tentáculo em cima de um D4 Da cabeça Dois Um Dois Hã? Isso aí pela iniciativa? Qual que é? Caiu na Neza Caiu na Neza Ah Um, dois Caiu em cima da Neza Ah Sai daqui Beleza Cria Cria nefasta Cria de Cuchulo Aí a Neza agora O que que ela vai usar? Vocês querem o raio laser? Vocês querem usar o raio? O raio laser? Raio, raio, raio Raio laser? Até acabar Um D20 mais 10 Um D20 mais 10 Ai Neza Vai lá Minha filha 17 Nossa Ela é meio vesga Ela vai Ai tchau Errou de novo Passou raspando Nossa E tá marcando as paredes O raio laser vai marcando as paredes Deixando tudo formigado Ai meu Deus E aí Valon Vai lá Valon Eu continuo furtivo ou não? Você Você ficou furtivo depois? Você tava rolando no chão O bicho tentando Você vai te acertar É Eu atirei nele Quando estava furtivo Eu perdi a furtividade? Mas acho que você tava furtivo antes Que eu tava te percebendo É É Tem um ataque de ponto fraco nele Um furtivo É um ataque de ponto fraco Mas quando você falar furtivo Pode ser um ataque de ponto fraco também No meu não Então um ataque de ponto fraco Pode fazer Manda braço Tá Acertei Uuu Que graça Dá o dano O dano conta como furtivo ou não? Como é que conta o ponto fraco? Conta como furtivo Menos Menos Dois no acerto Menos dois no acerto Mas você acertou Então conta Conta como furtivo Manda braço Tá Como se fosse ataque localizado Então é Um de oito mais dois Isso Um de oito Mais dois Aqui Não rola Tá Só um instante Um de oito mais dois Quatro Quatro Deu dezesseis Deu dezesseis Dois demais Dois demais Tá quase caindo Vamos lá Vamos lá Menos dezesseis Maravilha Pior que a gente pode gastar tudo aqui De magia não, né? Tem que sobrar pro chefão Beleza Beleza? Beleza Joia Agora a criatura abissal Ela vai soltar os tentacos dela E tentar acertar a Elza Que tá Que cortou os naco dela Então agora é Um de vinte mais nove Porque ela tá enfraquecida E vamos lá Roll Vinte e um Acertou Nossa Ai Agora desrolar o dano Dois de oito Mais dez Deu vinte e dois de dano na Elza Nossa 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 Ela já tomou assim Foi Aí Perdi equilíbrio Vai lá Verusca Eu vou fazer Ai, cadê minha magia? Não é Magia relâmpago Ah, mas Eu acho que agora Relâmpago Relâmpago É Eu tô tentando usar outras coisas Que não seja gelo Cadê? Ah, relâmpago aqui Aponto o dedo pro Alvon Sai um raio da minha mão Vai fritar o monstro Um d8 de dano Mais um d8 pra cada dois níveis de mago Então eu tenho nível 10 Então eu tô nível 12 Mas o máximo é só É até 10 d8 Eu tô nível 12 Então dá mais 6 Dividido por 2, né? Nossa, vai dar muito dano Eu não vou usar essa magia agora, não Segura, segura Porque Eu vou segurar É, depois Como é que Assim, eu levo dano por fogo Mas se eu fizer a magia de fogo Eu não vou me machucar com o meu fogo, né? Não Não, não Não, não Não Ah, legal É mágico Você controla Legal Então eu vou Ah, já que ele é imunia-gelo Eu vou queimar ele, então Ah, esse é escudo de fogo Vou fazer uma esfera flamejante nele Beleza É, 2d6 de dano E um Rola o dano 2d6 de dano, é isso Rola o dano Vamos ver Ai, vai, Dado Me ajuda, por favor 2d6, 2d6 raso Vai lá, Dado Foi, 9 de dano 9 de dano Isso É só 2d6, não tem mais nada Beleza Não, porque ela é em área Daí ela acertaria se tiver Agora a Elza Elza finaliza Manda brava É, vou dar uma finalizada ali Ok, como é que tá a situação do monstro? Não, ele tá quase capotando O chão tá queimado Todo cortado O que que sobrou dele? Todo flechado Onde que eu posso acertar a machadada? Acerta no bulbo de cima dele Que tem um monte de olhos assim presos Não vou lá no best bulbo de cima Um, dois e já Pode acertar Isso Nossa, maravilha Agora cuidado que vai esperar pra todo lado Isso Vai sair a bola do bulbo assim Que não Exatamente 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 Pai, a criatura morre assim E derrete assim no chão Murcha assim no chão E aí vocês veem que no final do corredor tem um salão Tem uma sala Uma sala vazia Ah, tá Depois que o monstro morreu assim A Elza Nossa, que coisa horrível Que coisa terrível Essas criaturas Nós temos que nos apressar Temos que nos apressar Vamos embora Como é que é esse salão? A gente chega no salão Vê o que lá Bem, vocês chegam num salão E a sala mede 8 metros por 8 8 por 8 metros quadrados Com teto de 7 metros na altura Com grossos talactites de gelo Nessa sala vocês veem dois baús de mármore escuro Ok E eles estão fechados Ok Ok Então vamos examinar os baús Onde estão os baús? Vai dar uma olhadinha no baú Investigada nos baús Yes Baús Você olha E parece que não tem nenhum tipo de armadilha nos baús São baús muito antigos Eu vou pedir Verusca Dá uma olhada se não tem magia nesses trens aí Mecanismo não tem Fazer a magia Detectar magia Não Tem magia dentro Parece que tem itens mágicos dentro Eba Parece ter magia dentro Não doando de fora Poção Poção Vamos embora Vamos abrir Então aí vocês abrem Um deles tem uns pergaminhos Escritos numa antiga língua rúnica dos anões Um monte de pergaminho antigo Não, mas a gente não abriu ainda não Abriu? Abriu Sim, sim Abriu Eles não tem Perdi a hora Perdi a hora E o outro É É o outro tem uma relíquia Tem uma cópia Uma relíquia de Cthulhu Nossa, não tem pra todo lado Essas relíquias Isso Tá lá brilhando Né? E você sente, né? A Verusca vê que tem magia nessa relíquia Tá imbuída de magia Você tem dois pergaminhos de magia São magias do sétimo círculo Uh, tá da hora Duas magias do sétimo círculo Aí você pode escolher as duas magias Epa Adoro Destruir crias de Cthulhu Isso Destruir o Cthulhu E destruir tudo que sobrar de Cthulhu Destruir todas as relíquias de Cthulhu Quero mais as relíquias Tô à frente E tem E tem É Tem dois pergaminhos de duas magias do sétimo círculo E Um Dois pergaminhos De curar ferimentos Ó Ah, bom Tem que esfregar ele na pessoa E é só isso que tem É só isso que tem Nossa, tá maravilhoso Tá ótimo E agora? O que vocês querem fazer com essa relíquia? Vocês querem levar junto? Será que se a gente levar não é pior? Nesa Nesa Isso Nesa Nesa tá loading Offline Nesa Ah, tá Toda vez eu esqueço Eu fico esperando vocês falando Então a Nesa A Nesa vira pra vocês e fala assim Não, vão Deixa isso aí Largue isso aí Isso aí é Isso aí só vai nos causar problemas Não é melhor destruir isso aqui então, Nesa? Mas não dá pra destruir, né? Sim, mas não é muito difícil de destruir Tá Você viu como foi difícil Foco É, Erika Foco Vou dar o soco, deixa eu ver Dá o soco Elsa dá o soco Yeah Saúde Saúde One punch Vai Outra vez deu, né? Deu, deu, deu Ah, devagarzinho Ok Beleza É Não, aí a Nesa falou Ó, pra destruir é muito difícil Acho melhor deixar guardado desse baú E esquecermos disso Tá Beleza É, deixa ele fechado aí dentro Para os próximos aventureiros Ok É, agora vocês vão sair dessa sala? Como é que é que é essa sala? Tem uma, tem uma escada Tem o quê? Vocês podem voltar pela escada Ela não tem saída nenhuma Essa sala não tem saída? Não Só pelo que a gente entrou Nesa, você falou que a gente estava chegando perto do seu irmão Pois é, mas parece que nós chegamos num lugar, num beco sem saída Ah, então vamos voltar Não, tem certeza que é sem saída? Às vezes tem alguma passagem secreta pra algum lugar aqui Olha pros teto, pros chão, pras paredes, não tem? Falam, rastreia tudo Mas não acham nenhuma passagem secreta É, então É, não tem nada não, gente Então vamos lá, voltar tudo pra trás Vocês voltaram, chegaram lá na sala Naquela sala onde tem as criaturas meio congeladas Elas tentaram sair Mas o frio da sala voltou novamente E elas ficaram congeladas de novo Mas tem várias rachaduras indicando que elas estão vivas E aí vocês têm uma saída Uma saída dessa sala Ao norte, que é de onde vocês entraram E ao sul, que é prosseguindo O sul é um corredor O corredor prosseguindo Beleza Esses corredor, vocês vão caminhando Até que ele tem uma, ele vira para Norte, sul, leste, oeste Para norte, sul, leste, oeste Ele, não Leste, oeste Ele vira para oeste Isso, pra esquerda Isso, vira pra esquerda Vira para oeste E no meio desse corredor Oeste, no meio dele Tem uma porta Ao sul Se seguir em frente O corredor dobra Para o norte Ah, não entendi mais nada Mas tudo bem Tem essa porta E tem o... É o punho, entendeu? Se chegar no U Vocês descem Aí o corredor vira para a esquerda Tá É Virando para a esquerda Tá No meio desse corredor Sim No lado esquerdo Sim Ou seja, ao sul Tem uma porta No lado esquerdo tem uma porta Tá Se prosseguir em frente Sim Aí vocês tem que virar O corredor vira Para o norte Para a direita Para a direita? É Vamos na porta Primeira porta, vamos ver Vamos ver Vamos ver Essa primeira porta Vamos bater de porta em porta É uma porta de folha dupla Alta e escura Feita do mesmo material marmório Da porta da entrada da dungeon Da dungeon Do... Desse lugar Tendo esculpido em seu centro Imagens rugosas da selvageria De selvageria céfala Dos cultos de adoradores da morte Vocês veem imagens de fogueiras Muito semelhantes Ao culto do sepulcro Lá no começo Lá no primeiro episódio Copos mutilados E o círculo de coisas Vagamente humanas Ao redor de um monólito Em chamas Fazendo uma Aterradora alusão A loucura Já vista nos pães de maralto Vocês veem o monólito O monólito negro Aquele estranho monólito A porta não está de tudo fechada Pode estar entreaberta Pela brecha É possível ver uma luz Tênua E trêmula Um chiado constante Em um odor de éter Cloro e outras substâncias E o barulho de algo Borbulhando Vem dessa fresta Vocês voltam para a sala do meio E Esse corredor converge Para uma única porta De folha dupla Alta e escura Feita do mesmo material Marmório Da porta da entrada da dungeon Tendo a esculpida Em seu centro Imagens rugosas Da selvageria A céfala De cultos De adoradores Da morte Imagens de fogueiras Corpos mutilados E o ciclo De coisas vagamente humanas Ao redor De um monólito Em chamas Faz a aterradora Alusão A loucura Já vista Nos pântanos De maral A porta Não está Em tudo fechada Pela brecha É possível ver Uma luz Tênue E trêmula Um chiado Constante E o odor De éter Cloro E outras substâncias De aroma Pungente Aí vocês vão entrando Sim Vamos É por aqui Nesa Sim Parece que sim E Pelo barulho Pelo visto Pelo que eu estou vendo Aqui Isso parece ser Uma espécie De laboratório Antes do Boren Vir até aqui Ele Fez alguns experimentos Lá no castelo De Macra Mória Uma vez eu perguntei Para ele O que ele estava fazendo Ele falou assim Estou tentando Garantir A existência Do nosso clã E dos anões E dos anões Mória No mundo Que está por vir Por isso estou fazendo Experimentos Para criar uma nova Raça de anões Que possa Viver e prosperar No mundo Que o antigo Irá criar Sobre essa terra Eu achei Eu achei aquilo Era delírios Delírios Que ele estava Delirando muito Por causa Da relíquia Do antigo Mas depois Que ele Ele se associou A Sepulcrávio Tomou o poder E passou A perseguir A igreja de Chub E a Valorizar a igreja Do antigo Eu vi que ele estava Sério No que ele estava falando Então parece Que essa é uma versão Maior Dos experimentos Eu temo Entrar aí Não sei se devemos Mas Eu O destino Está O destino De todos O destino Da ilha de Acanária Está em nossas mãos Aí vocês entram Ou não? Viemos muito longe Para desistir Vocês vão entrar? Quem que entra primeiro? Qual que é a filhinha? A gente tem que estar A Elza não Não, Valor Entra primeiro Tem que chegar Tá Valor Você entra A sala é ampla De píluliso De ardósia polida De 10 metros quadrados Por 7 metros de altura Com o teto forrado Em granito vermelho E poroso E à medida que você anda Você vê que a sala Guarda autênticos horrores Em algum lugar De forma abafada Pelas grossas paredes Afaníticas Das rochas Você pode ouvir Um O longigo som Das ondas do mar E também um som estranho Como se Uma chuva Tivesse caindo Em algum lugar distante Mais que uma chuva Uma tempestade Para além das paredes Dessa sala Pá 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 Tadá De vez em quando Vocês escutam O barulho Do estourar De De Tempestade De relâmpagos Em toda a extensão Da pareia de leste Né Vocês veem Tá todo mundo Dentro da sala? Sim Sim Eu tô Entramos Ah, e vocês vão entrando Assim Pé ante pé Em toda a extensão Da pareia de leste Há cilindros E tubos De tamanhos variados E aquosos Que guardam Flutuantes Em seu bojo Fetos De coisas Ou bichos Esquecidos Dentro de líquido Assim Um líquido Meio cosmento Copos de anões Fortes ou esquálidos Inteiros ou esquartejados Costurados Ou simplesmente unidos Através de profundos cortes Por pequenas placas Carbônicas maleáveis Disputam espaços Com homens-peixe Aqui as criaturas Abissais Que vocês enfrentaram Homens-peixes Tão destruídos E metamorfoseados Quanto eles Dez cilindros No total Com fios E tubos Respiratórios Precários Cujo funcionamento Primário Escapa Completamente A compreensão Tão um monte De maquinário Esquisito Ligado Nesses tubos E esses tubos Várias criaturas Costuradas Entre si Meio híbridas Criaturas Do mar A porta da saída Está a dez metros Da entrada E guarda A mesma configuração Da primeira porta Escura E de aspecto Indestrutível É em qual parede? Isso É Ao sul Deixa eu ver É em frente? Ou numa das paredes Ao sul Em frente Em frente Em frente aonde vocês estão Na Malsul, né? É A dez metros Da entrada Essa sala Onde vocês estão É uma espécie de laboratório É de uma sepsia doente No centro da sala Uma grande mesa De mármore Leitoso Cortada em meia lua E acumulando Estranhos materiais Em cima Jarros vazios Poções sem rótulos Retorcidos cilindros E outras Coisas estranhas E gotejantes No centro Há uma bacia De mármore escuro De 60 centímetros De diâmetro Em formato de cuia Contendo um líquido escuro É uma espécie De metal líquido Né? E E um intrincado Sistema de espirais De tons azuis E vermelhos Que Flutuantes no líquido A partir de um eixo No centro da bacia Formam movimentos circulares Com a precisão firme De um sistema solar Parece um sistema Ela vai Seguindo assim Porque sistema solar Vocês não tem a menor ideia O que seja Oito Minúsculas esferas Com a maior No centro do sistema Da espiral De cores diferentes Formam uma constelação Planetária artificial Vocês veem que parecem astros Astros vão girando Em torno dessa bacia Então tem vários frascos aí Vocês querem dar uma investigada Nos frascos? Oh yes Sim Olá Ok Vocês veem que são de formatos diversos E não tem rótulos Não tem rótulos A identificação fica muito difícil Porque não tem rótulo Só tem as colorações Mas vocês podem experimentar A coloração deles Tem algum que é maior? Tipo assim A maior quantidade é vermelho Azul, é verde? É São seis Seis frascos Um tem cor verde O outro vermelho O outro amarelo A outra azul Um Cor púrpura E o sexto tem uma cor cinzentosa Sentada E saindo com massinha Vixe Acho meio Meio arriscado sair bebendo É O que mais que a gente vê aí nessa sala? Tem alguma Porta para outro lugar? Isso Na metade da parede oeste É escondida por um gigantesco conjunto De biombos de ciprestes Formando uma espécie de quarto De quatro metros quadrados Dentro da sala Vocês vão se aproximar? Ou não? Bom Cuidado Olha para o teto Para o chão Para todo lado Aproxima Na hora que você começa a escutar uma respiração Três respirações Nessa Elza Iverusca Tem três respirações aqui nessa sala E os unidos Essas respirações são Atrás das respirações estão os unidos Você sabe o que é isso, Nessa? Será que pode ser já o Boren? Rei Boren O que vocês acham que pode ser? Confusão Com certeza Sinal de confusão Vocês vão entrar no biombo? Eu vou pedir o conselho da Nessa Nessa, o que você acha, Nessa? Mete o pé logo O que a Nessa acha? A Nessa Olha sim Eu acho que devíamos Deixar isso para trás E seguir em frente Para enfrentar Para ver o que o meu irmão está fazendo Sabe as palavras, Nessa Vocês é que sabem Vocês é que são os heróis Não, não Eu acho que Quanto mais ajudante dele A gente derrotar agora Menos para bater na gente no final, né? Mas também a gente vai gastar mais energia Para quando chegar nele Eu acho que o maior problema É a gente demorar demais E ele se fortificar Conseguir, né? É verdade Então vamos seguir Seguir, né? Ah, deixa para depois, então Vamos resolver logo Vamos achar logo O bole lá Ok O bole Beleza Vocês chegam na parede É uma porta de pedra No final dessa sala E ela está fechada Completamente fechada Está vendo alguma tranca? Algum mecanismo? Vamos investigar de novo E se tem mecanismo Se tem armadilha Agora você está olhando no teto também? Tudo Olha no teto Olhar em tudo Bem, você não vê Você não vê nada Mas parece Na hora que você encosta na parede Na porta Parece que tem uma barreira mágica Um campo de energia Impedindo que vocês Que você toque na porta Verusca Verusca, dá uma olhada Isso aqui Muito bem Olha lá, Verusca Eu preciso identificar a magia Antes de dissipar ela Ou posso dissipar direto? Pode Pode dissipar direto Então Não funciona A sua dissipação não funciona Não funcionou Não funcionou Ah, então Será a nossa última chance Porque Magia Agora Como é que nós vamos Vamos ultrapassar isso? Meu irmão Meu irmão Ninguém pode ir lá E parar o meu irmão agora Não Nós vamos parar Nós vamos dar um jeito Talvez Talvez seja Será que Alguma magia de Shubi A gente consiga Porque Shubi é o elemento contrário Do Deus que ele está cultuando Ela bota a mão lá Tenta dar Apagar a magia Tenta dar o dispel Nada acontece Não é possível Não é possível Deixa eu ver uma coisa Não é possível Eu tenho Nós temos que entrar lá Deve ter alguma coisa Alguma pista na profecia Repete a profecia Para a gente Então A profecia A profecia A profecia dizia Que Que um rei Teria que sacrificar Um dos seus Para que o antigo Retornasse Só que eu não sei Quem da nossa família real Meu irmão Boren Está Está prestes a sacrificar Mas se Resolvemos Esse enigma Talvez Conseguimos Passar por essa Barreira mágica E se a gente Respingasse E pingasse O seu sangue Nessa parede Você é da família real Sim É uma boa ideia É uma boa ideia Faz um furinho Ela tira uma adaga Tira assim Um pouquinho De sangue Na ponta do dedo Assim Pirra assim E ela Ela Toca a Barreira mágica Com o sangue No dedo E aí A mão dela Atravessa Ela Aperta na porta Encosta na porta E a porta Se abre Se abre Vai saber devagar O segredo Está no sangue Você conseguiu Você conseguiu Verusca Você é muito inteligente Vários tentáculos Surgem lá de dentro Agarram a Nessa E puxam ela Lá para dentro Aí a porta se fecha A adaga dela Cai no chão E a ponta da adaga Está com um pouquinho Do sangue Da Nessa Claro Vamos cravar Essa adaga Na porta E todo mundo Um dá a mão Para o outro Aí Boa ideia Vamos lá Vocês cravam A adaga Na porta Ela atravessa Primeiro todo mundo Se dá a mão Aí a gente Pega a adaga E fica na porta Para abrir a passagem A gente passar Isso Fica na porta A porta começa A se abrir Começa a se abrir Imediatamente Lá de dentro Da escuridão Surgem Vários tentáculos Em cima De quem está na frente Quem que está na frente? Acho que sou eu Eu Você? Os tentáculos Se enroscam Em torno da verusca E aí Quem que está atrás? Quem que está imediatamente Atrás? O Valon Nossa Mas a Elza está atrás Todo mundo Valon E a Elza segurando Lá atrás Valon Rola o dado do destino Ai Yes 10 de 10 2 2 2 é bom 2 é bom 2 2 Sim Você consegue o que quer Mas há um custo Então Você Puxa Você Solta A verusca Você puxa a verusca Para trás Solta a verusca Mas vocês caem Caem para fora Assim Vocês caem para dentro Da sala anterior Mas a porta Continua aberta Vocês caem com tanto estrondo Que lá de trás Do biombo Vocês escutam assim O que aconteceu Mas só isso Só isso Silêncio Silêncio Todos em silêncio A porta está aberta E aí Vocês começam a ver Lá distante Tem uma névoa Assim Vocês veem Vários tentáculos Saindo do chão E a Anesa Desacordada Sendo puxada Pelos tentáculos Os tentáculos Eles saem Do teto E os tentáculos Estão meio que carregando Para dentro das névoas A Anesa Vocês podem seguir em frente Ou ver Quem que falou O que está acontecendo Por lá de trás Do biombo Não, fecha essa porta Anesa Anesa Vamos atrás da Anesa Atrás da Anesa Vamos atrás da Anesa É Em silêncio Vocês entram Numa caverna baixa Aparentemente natural Com uma grande profissão Profusão De cristais Verdes É Cristais estalactites E colunas de rocha Colcária e argila O teto É relativamente baixo De três metros E dentado Uma luz difusa Se insinua À frente da caverna E os ecos inusitados Do som do mar E de uma chuva De uma tempestade Batendo em pedra E água batendo em pedra Podem ser ouvidas Vindas de algum lugar A caverna Achata-se cada vez mais A cada metro Mas ao mesmo tempo Vai ficando cada vez mais larga À medida que vai Que se vai penetrando Tá Vocês veem que À medida que a Anesa Vai sendo puxada Pelos tentáculos Uma nuvem De névoas De onde os tentáculos saem Vai acompanhando ela No teto Assim Nesse teto Estão completamente Às escuras Não se pode ter noção Da dimensão da área Em que se É Da dimensão da área Onde vocês estão Por causa De que está muito escuro Tá Tem aqui Ah tá Bem Vocês vão continuar Seguindo em frente Ou tentar encontrar Porque Vocês não tem noção De onde vocês estão Tá muito escuro Vocês vão seguir Tentar seguir os tentáculos Que carregam a Anesa Ou tentar explorar Onde vocês estão Esse local que vocês estão Tá totalmente escuro 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 Ou tá escuro É escuro Você tem que Não Tá bem escuro Bem escuro Ou a luz É que se tiver breu total Eu enxergo A luz Tá Isso Nesse breu total Você consegue enxergar É É Vocês conseguem enxergar Você Você valo Porque a luz A luz Da verústica Ela só ilumina A um diâmetro Um metro de diâmetro Ao redor de vocês Mas você enxerga O final É uma Uma caverna Circular Com cem metros De circunferência Né Parece que é um disco É o teto E as beiradas Da caverna Parece que ali Havia um disco Alguma coisa assim Um disco É No formato da caverna É De dois pratos Sobepostos Né Ou dois pratos Sobepostos Esse que é É o Formato Dessa caverna E aí vocês notam Aí vocês começam Notar Em dia de cesano Que as estalactites Elas saem de pedaços De metal Metal esquisito Então A caverna Na verdade Parece que é uma estrutura De metal Com um prato superior Um prato inferior Mas que as estalactites Ao longo dos milhões De anos Elas atravessaram E formaram As rochas Algumas dessas Placas metais Estão quebradas No chão também Mas dá para se ver Claramente Que era um Disco de metal Certo Eu vou Eu vou narrando isso Para as meninas Isso Aí nas paredes Valon Você vê Alcovas vulgares De 3 metros De profundidade Com 2 metros De altura E você vê Que tem ossadas Amarradas Com couro E dispostas Em plataformas De pedra Se vocês chegarem Lá A luz Da verusca Consegue Revelar isso Isso Né Algumas dessas figuras Estão deitadas Em forma fetal Dentro de uma Concavidade gelatinosa Em tudo Semelhante A um útero Podre Essas alcovas Mais elaboradas E mal cheirosas Você Valon Se você Você vê Que tem algumas Coisas brilhando Dentro dessas alcovas Mas como vocês Estão muito distantes Você não consegue Ver o que que é E aí vocês vão Seguir em frente Ou investigar Essas alcovas Tipo uns sarcófagos O que vocês acham meninas? Tem brilho lá Tem o que? Tem brilho Dentro das Sarcófagas Mas tem essa coisa Essa premensa Que vocês estão vendo A Anessa já está quase Desaparecendo No final Desse Desse disco Tem um arco De novo Um arco de pedra E é por onde Saem os tentáculos Pois é A Anessa Se eles precisam Se o cara Se o rei Bori Precisa da Anessa Para completar o ritual A gente tem que ir atrás dela É Também acho Beleza? É isso? Vocês fazem? É Antes que a gente Perca ela de vista É Sai correndo atrás dela Ok Você segue Continuando Caverna Adentro Após um tempo Vocês O som De ondas do mar Rachando Batendo Vai ficando cada vez Mais forte Trovões agora Podem ser ouvidos Ao longe Bem Vocês vão À medida que vocês vão Se aproximando Desse arco Começa a água A cair do teto Assim Como se fosse uma chuva Como se estivesse chovendo Dentro da caverna E vocês sentem o gosto É água salgada É uma chuva De água salgada Meu Deus O mar está embaixo da gente Está em cima da gente Ah, que horror Então aí No fim do corredor Vocês veem No fim do corredor Há uma abertura Em forma de arco Com um extraordinário Cortinado de água Fazendo a vez De porta Para o outro lado Então Está caindo chuva Assim É possível perceber Através da transparência Turva Da cortina Que Para além do véu líquido E da incredulidade Cai uma tempestade Poderosa e torrencial Vocês vão atravessar o arco? Sim A Néas atravessou? A gente conseguiu ver? Isso E ela conseguiu ver Os tentáculos Levaram ela Pelo arco A gente está Na busca dela Então Vamos atrás Inicialmente Todos Todos só veem a chuva Mas através da água As dimensões visíveis Da realidade Abrem a impensada E perturbadora brecha No tecido Da crença E da razão Vistas secretas Cuja existência Nenhum olho comum Suspeitará Agora desvelam-se Pouco se vê Exceto Veslumbres calcários Sobressaindo-se Igual a uma ilha Em um mar De brumas acidentadas Que cobrem Por todos os lados Vocês veem monólitos negros Aqueles monólitos negros Do Sepulcrávio Vocês veem Monólitos negros De todos os tamanhos Espalhados Por aí O local De vez em quando Vocês olham Um monólito negro Uma cena De algum local distante De algum mundo distante Cheio de dragões Cor azulada Outro O mundo Cheio de caranguejos Gigantescos E inteligentes Você vê Vários mundos Surgindo Nesses monólitos De vez em quando Depois eles ficam negros Mas de vez em quando Eles aparecem E aí mostram Criaturas estranhas Gigantescas Minúsculas Parecendo fadas Outras criaturas Parecendo demônios Dentro de um mundo De puro fogo Vão aparecendo Nesses monólitos Que estão espalhados Por esse local Vocês não computam É isso Ao centro Dessa área Dessa área De pesadelo Vocês veem Sete grandes Círculos Sobrepostos De pedra E cada um Desses círculos Tem sete Monólitos Negros São círculos Dentro de círculos Com o primeiro Com circunferência De seis metros E o último Com de trinta metros Grupos de monólitos Negros Representando os pontos Cardinais Outros As constelações Mas outros Em posições Estranhas Alguns estão até Meio que flutuando Para cima e para baixo Um pouquinho No circuito central Há uma pessoa Um anão De rosto Risuto e severo Com roupas clericais Formais E desgastadas Não roupas clericais Não roupas reais Inclusive ele tem Uma coroa Na cabeça Acima dele Vamos com calma Nil Ele segura Ele segura Nas mãos Algo pequeno E maligno Posicionando-se Vocês tem a sensação De É algo que Exala uma aura Negra Assim Parece uma Fumaça negra Que vai saindo Da relíquia Do cuchulo Que está na mão dele Essa é de verdade A dele deve ser original É original Não é xinguilingue não É xinguilingue É Original Enquanto ele fita Atento o olho Da tempestade Tem uma tempestade Girando em torno dele Tipo um Um furacão Soltando raio A 20 metros De altura Ou mais Aí vocês Endói do cabeçom Na hora que vocês Olham para cima Vocês contemplam A loucura Na forma de um mar Inverso E revolto No teto Do local Então tem o mar O mar Coberto de tempestades E as As Ondas Bem revoltosas Um gigante Aí quando vocês olham Assim Vocês não veem só o mar Vocês veem que por baixo Da superfície da água Vocês veem um gigantesco Corpo aquoso Que toma Toda a superfície Do teto dentado Não Esse é o mar Não se pode medir A profundidade Nem seu exato tamanho Espumas de gigantescas ondas Batem de encontro A imensas Estalactites Deixando o mar Primevo Em fúria Na superfície Mas seu interior Permanece calmo Como as profundezas De um mar abissal Ali vocês percebem Vultos turbos Movendo-se Nas profundezas Insondáveis Imagens de coisas E lugares De torres Pelágicas E mausoléus De alturas Inimagináveis Que tomam forma Vagamente Perceptíveis Abaixo do mar Parece que tem uma cidade Mergulhada Embaixo da superfície do mar Uma assustadora A cidade Uma assustadora E úmida Ciclópica cidade De lodosas Pedras verdes Cuja geometria Vocês percebem Ser singularmente Errada Da cidade Ou da ilusão Da cidade Do marulho Ou da água Vocês escutam Com apavorada Expectativa Uma evocação Incessante Quase mental Oriunda Do subterrâneo Oceânico E de vozes Sem boca Cuchulufutang Cuchulufutang Algo de tamanho Inimaginável Sombra Entre sombras Parece sair Do sepulcro Marmório Arbissal E ele é gigantesco Assim Enorme Com grandes asas Que ele vai batendo Debaixo da água E subindo No Está lá Subindo E aí Todo mundo Faz a jogada De sanidade Teste de sabedoria E quem tiver o anel Dado por Zesa Tem um bônus De Por Neza Tem um bônus De mais dois Como assim Porque eu tenho um de sabedoria Aí eu sou mais dois Você tem um mais feito Isso Não Quanto você tem de sabedoria De bônus Não Eu tenho Agora você tem mais três Ah é? Com o anel Você tem mais três Porque antes era só um, né? Isso Agora você tem mais três Ai meu Deus É contra o jogado de proteção? Isso Não passei Ai, não passei Deu dez Não passou? Deixa eu ver Ai, eu passei Nossa Ah, eu usei dois Dois do cabeção Beleza O balão também Quem passou Tá só perturbado Quem não passou Tá Tá fazendo a dancinha Tá muito mais perturbado Yes Você sabe que se você botar no Google Tabela de insanidade temporária Dá o Nitro Dungeon Ah, lá É antiquíssimo, antiquíssimo Então agora todo mundo Quem não passou Rola um D100 Ai, ai, ai Ai, meu Deus Oh, deixa Ó A Elza Deu 77 E o balão Deu 71 Deu quanto? A Elza 77 O balão 71 Ah Elza 77 77 Elza, você acha que a sua pele tá caindo em pedaços Nossa E você tenta pegar os pedaços e A pele do seu rosto tá caindo aos pedaços Que horror Você tenta pegar os pedaços e botar de volta no rosto Ai, rola um D4 Essas rodadas você vai fazer isso Ai Um D4 Que horror Isso Três Ficar três rodadas Ok Ficar três rodadas E Assim Agora não tem rodada Mas você vai ficar Na próxima combate Você vai ficar três rodadas fazendo isso E você E você, Valon 71 71 71 Sim 71 O personagem acha que o chão ganha uma consistência líquida E ele acha que tá afundando Como numa areia movediça Você tá assim Ah, eu tô afundando Tô afundando Aí você vai caindo no chão assim Entendeu? E fica no chão Achando que você tá afundando E Verusca, você tá vendo os dois endoidando o cabeção assim O que a gente vai fazer? Eu tenho que rolar quantas rodadas, Nitro? O que tá acontecendo? Tem que rolar Tem que rolar Vocês estão bem? Quatro rodadas Quatro rodadas? Elza, Elza Elza, você tá bem? Tá acontecendo, Elza? É o rosto Tá caindo no chão Não, não Não, seu rosto tá normal Elza, Elza, acorda Valão, Valão Desce daí Valão Desce, desce Eu tô afundando Eu tô afundando Socorro Não, não tá afundando não Ai meu Deus O que tá acontecendo com vocês? Aham Não, não Beleza Vou dar uns tapinhos assim na cara do Valão Pra ver se ele volta pra realidade Valão, acorda, acorda Você tá de boa Você tá de boa Eu tô afundando Me segura Não tá não Você não tá afundando Você tá seguro Beleza Acorda, Valão Mas enquanto você tá falando isso Vamos lá A chuva forte À medida que Vocês estão aí Enlouquecendo O Boren Ele olha assim pra onde vocês estão E ele faz assim Venham Ele faz assim com as mãos E a realidade física aí do local Ela se altera Ai meu Deus A distância entre vocês e eles Diminui Nós estamos de cara a cara com ele É uma sensação esquisita É como se ele desse um zoom E tal Ele altera o tamanho De onde vocês estão Até que você se vê No centro Do círculo De monólitos Enquanto isso A Elza tá assim Ai meu rosto Meu rosto Meu rosto Enquanto o Valo tá Ai eu tô afundando Eu sei verusca Agora é com você verusca Verusca Você pode fingir que tá louca ou não Entendeu? Ele tá olhando assim Você sentiram o toque de Deus Em vocês Do grande Coutinho Tocou vocês Eu vou ficar de olho nele Vou ficar fingindo assim Que eu tô doida também Aí quer então Mas explica O que você tá fazendo Pra fingir que tá doida Eu vou ficar rolando no chão Fingindo que meu corpo Tá pegando fogo Ah Tá pegando fogo Ah Ótimo Ele só gargalha Mas vou ficar de olho nele Pra ver o que ele tá fazendo Saindo ao redor dele Tem vários tentáculos E a Neza Tá Desacordada na frente Um pouco acima dele Assim Né Vocês veem que o Boren É Ok Deixa eu só ver aqui Ah E raios começam a cair Sair da chuva Que cai do mar Né E aí Começa a explodir Em torno de você Assim Pá 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 O anão O Boren O rei Boren É uma cópia masculina De Neza Tendo em suas feições Até o mesmo ar É Tem Ele é muito parecido Fisicamente Porém Ele tá Os olhos dele Estão completamente fundos Assim E os olhos dele Brilham Com uma luz avermelhada Bem forte Ele tem manchas Vermelhos Sangue Visíveis Entre a barba E próximas ao nariz Ele vira assim Pra vocês E você vê que Aqui da boca dele Começa a emergir Uns tentáculos Aqui assim Debaixo do nariz E ele fala Eu tenho Eu tenho Eu tenho Visto O que vocês Fizeram Desde que chegaram Em minha ilha E agradeço A vocês Por terem Trazido Minha irmã Até aqui Talvez Se vocês Não tivessem Feitos Feitos Tão valorosos Ela não teria Coragem Ela não teria Tido a arrogância De achar Que poderia Me deter Então eu gostaria A agradecer Sei que isso É difícil De entender Mas vocês Estavam Nos meus planos Para trazer A minha irmã Até aqui E Tudo que vocês Fizeram Foi em vão Pois o antigo Controla tudo Essas suas ideias Vencer o mal Onde nossas Onde vossas Principais Crenças E esperanças São bobagens Pois O antigo Controla Tudo Aqui Meus caros Não há Nenhum Mal Nem bem Só causalidade E consequência Onde todas as coisas São caóticas E imprevisíveis Eu estou Eu estou Simplesmente Nos pondo Em nosso lugar Como servos Do antigo Eu tentei Ajudar A nova Aos novos seres A sobreviverem No mundo do antigo Mas infelizmente Fracassei Como vocês Podem ver ali Aí de onde Que vocês Vieram Surge A criatura Que estava lá De trás Do biombo É o enorme Golem De três Cabeças É Ó Música de guerra A criatura Que vem andando Ela vem andando Meio shuffling Meio Capenda Assim Mas ela é muito grande Ela tem Ela tem mais de dois metros E meio de altura Com dois braços Nodosos E musculosos E mais três braços Menores E inúteis Debaixo das axilas Pernas grotescas E nuas Com púlsulas E cortes Mal cicratrizados Costuras hediondas Tomam conta de tudo E é perfeitamente possível Identificar Onde começa Cada pedaço Atrelado A cada coisa Sobrenatural Para o horror De vocês É possível ver Pedaços de pele Escura e coriácea Com escamas De um cinza Fulginoso Além de membranas Nos dedos De em algumas Das mãos Três cabeças Humanas Pedaços De um homem Peixe De uma criatura Bissal De alguma forma Foram amalgados Naquele ser A criatura Ela anda Até vocês E vocês veem Que uma das Uma das cabeças É a cabeça de um anão A cabeça de uma criatura Bissal E a cabeça de uma mulher E a mulher Só lhe restam Além da cabeça Visivelmente O pescoço Parte do ombro E o braço esquerdo Costurados No anômalo Ombro musculoso Do golem Ela tem cabelos Longos, escuros E oleosos Mas lhe faltam Em muitas partes Tufos no couro cabeludo Terrivelmente ferido Como se alguma coisa Tivesse lhe arrancado Violentamente Os cabelos Seu olho direito Está cego E leitoso E marcas profundas E inflamadas De mordidas Preenche Todo o lado direito Da sua face E pescoço O único olho Antes verde Agora tem a cor Das profundezas Abissais Da loucura Seu olhar É tão penetrante Que para as almas Sensíveis As dores do outro É impossível Segurá-lo Sem sugerir Em seus íntimos Vagas insinuações De suicídio E horror Então só o rosto Da mulher Mostra Ela está assustada Mostra que ainda Tem alguma consciência O rosto O rosto do centro É da criatura Abissal Ele está assim Morte O antigo Quer que eu mate Vocês E o E o rosto do anão Da terceira Também fica rugindo E falando É o rosto Que fala Inclusive O Deus Quer que vocês Morram Morram À medida que ele Vai se aproximando A mulher A assusta E ela grita Assim para vocês Matem Me Matem Por favor Matem Por favor Me mate E aí Ela Ela Vira E fala assim Mate-os E leve-os Para o laboratório Para a Transformação Eles Irei combinar O corpo Desses três Para fazer mais um Para fazer mais um Da nova raça Que irá povoar A ilha de Arcanária Quando o antigo chegar Você fala não Ou você continua fingindo Não Vou ficar Vou ficar ali Pingindo também Quando eu puder Aí ele se volta Ele deixa vocês Lá Porque ele acha Que vocês estão todos doidos Ele se volta Para Continuando a fazer A magia dele Continuando o ritual dele Então ele vai Falando coisas Que vão aparecendo Runas brilhantes No céu Ao redor Do corpo de Neza Está levantado Por tentáculos Que saem do chão Né E aí É isso aí E aí O Golem Está chegando E o Bórem Está lá Então vamos lá Porrada Place Vamos lá então Acho que só eu Estou consciente Isso Deixa eu pegar Você estava na sala Cadê nós Sala 5 Isso Sala 5 Não Bórem Bórem Estava na sala 1, 2, 3, 4 Enfrentaram a criatura abissal Sim Foi a última coisa A gente enfrentou a criatura abissal Depois da passagem de gelo É Depois a gente voltou É A gente passou o laboratório É Ah Depois o laboratório Né Uhum É A gente passou o laboratório Para entrar aí Isso Joia Deixa eu só ajeitar aqui É isso mesmo 72 113 É isso Não Ah A gente reaviu Vida Porque eu tinha perdido Ah não Já pronto Já 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 achei aqui Copy Nem esse aqui não Isso Ok Aqui é o rei Bórem E O golem Ked Beleza Beleza Copy Ok O rei Bórem O rei Bórem está lá Fazendo o esquema dele E Cadê o golem Ainda não apareceu Já chegou aqui O golem O golem O golem tricéfalo O golem tricéfalo O golem está carregando Está carregando a gente Ou ele está arrastando Ele está se aproximando de Vamos lá Ele ainda está se aproximando da gente Dois Um, dois Ele está se aproximando da Da Elza A Elza está tentando pegar o rosto no chão É Isso Entendeu Aí ele 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 vai chegando perto da Elza Quando ele vai estar chegando perto A gente faz A iniciativa Tá E aí É A gente vê o que que acontece Com Quem está doidão Tá Beleza Ótimo Então vamos fazer aqui Tem que jogar aqui Pode rolar a iniciativa Galera Tá A minha deu 15 15 Verusca 15 Valon Valon 9 Valon 9 Elza 8 Valon 9 Verusca 15 Verusca 15 Hoje eu estou Tisná Elza 8 8 Vocês lembram qual que é a quantidade de rodada Que vocês vão ficar doidão, né? 3 vezes 3 vezes Não Precisava me lembrar também Não Eu deixo Vocês Vocês podem se defender E podem lutar Mas fica com Menos Menos 4 de penalidade Porque vocês estão lutando assim Vocês estão lutando dentro do esquema Né? Por exemplo Ah, cega O Valon acha assim Ah Tem um elemental de areia Com o vetiça aqui Saindo Querem me matar Ele ataca E aí E aí Mas ataca com menos 4 E a Elza Você acha que O monstro Está espalhando As peles Que caem do seu rosto No chão Aí você ataca ele Tá espalhando a minha cara Certinho aí, fofinho? É Porque está quebrado o fone Aí quando ele esbarra Aqui no É Vocês se escutam ou não, né? Escuta A gente botou um chião É, dá uma tempestadezinha Ah É É legal que dá para fazer Efeito especial Então É Ai Pior que dói Você Agora Agora desligou O seu negócio Fala o seguinte Bota para dentro Bota para dentro O cachecol? Bota o cachecol para dentro Eu já Abri o seguinte Eu estou com dois Mas está mais baixo O seu O seu volume E agora? Olha Está baixo? É, está audível Está audível Está Está bom Baixo mesmo? Está não Está não Está para escutar Yes Então let's go Porrada place Uhul É Deixa eu dar aqui Fazer o golem de carne Um D20 Não, é iniciativa Iniciativa A gente já está Opa Meu Deus A iniciativa dela É autônoma Pois é Iniciativa é seis Golem de carne Seis Tricéfalo E o rei bórem Vou fazer a iniciativa dele logo Ah, meu Deus Nossa Botei no lugar errado aqui Que isso? Se ativa O que é isso? O que é isso? Se ativa do Cuchulo Ok Onze Hoje um D20 mais cinco É cinco D20 É um D20 mais cinco Mais cinco Então seis D20 Ó Deu um pau aqui Hoje eu estou na É tipo uma espada Uma espada mais dez Uma espada mais dez Ó O que foi? Bugou? Bugou aí? É bugou Tem que ser na mão aqui Sei que está acontecendo Ah, é um D20 mais cinco Ah, é um D20 mais cinco Verusca cinco Eu acho que o O Roll20 está meio bugado hoje Até os resultados Estavam ruins de aparecer É não Agora deu certo É um D20 mais cinco Ah, sim Ah, descende Tá Beleza Já desbugou Então, vamos lá Primeira Verusca Verusca O bicho está chegando Pé-do-cê E o que você vai fazer? Eu vou fazer magia sono nele Isso Para ver se uma cabeça Ou duas Ou as três dormem Ou as outras É Vai que eu consigo fazer Alguma cabeça dele dormir Vamos ver Manda bravo É A magia afeta um D4 De dados de vida Para cada cinco níveis de mago Então eu vou jogar dois D4 Que ela Influencia os dados Os dados de vida Beleza É Dois D4 Vai Me ajuda Me ajuda Dado Agora vai Agora vai Agora vai Três Três dados de vida E anda Loading E aí Tira o quanto que deu de dano Não Eu joguei só Três dados de vida Três dados de vida Beleza Para ver se eu faço uma cabeça dormir Ou as duas Ou três Tá A cabeça do anão dormiu E isso dá uma penalidade nele Tá Ele agora está com a penalidade De menos dois Então o ataque dele é mais treze Era mais quinze Nossa Beleza Uma das cabeças Tá lá dormindo Rei Boren Por quanto tempo? O Rei Boren Por quanto tempo? Ela dorme dez minutos Mais um minuto por nível Ela vai dormir vinte e dois minutos Tá ótimo É E aí O Rei Boren Viu essa magia Você me enganou Desgraçada Ai como se você não fosse enganado a gente desde o começo É O céu que mais enganou todo mundo Vem falar de nós Ele simplesmente aponta a água Ele abre uma mão assim Ele aponta uma mão E aí Da chuva que cai do terra Tu cai um raio em cima da verusca Ah Você pode fazer uma jogada de proteção de destreza Para ver se você escapa do raio Vou fazer Vou tentar girar para o lado Destreza né Ai minha destrezinha De um Milton Rola para baixo Rola para baixo Dice roller Dice roller? É Coloca o mouse em cima do dice roller Rola para baixo Ai droga Rola para baixo O que tem? Aí Você pode usar essas rolagens aí Ah eu sei É eu sei Você está fazendo a rolagem nova? Não Eu sei que eu posso fazer Eu esqueci Ah tá Vamos lá Tá Eu rolei e não passei O que que é para rolar? Rolou e não passou? Não Era para eu desquivar do raio Ai Dano foi Cinco de dano Plá E a cabelo da virusca Está lá para cima E agora o Valon Vai lá Valon Valon está saindo da lama ali Está afundando na lama Valon está tentando Tentando se esquivar da lama E a Neza está perrando Ai Ai A Neza ainda está sendo segurada pelos tentáculos? Ela acordou a Neza? E tem uma sombra Uma sombra escura Começando a sair lá de cima do mar E ela está vindo bem devagarzinho assim Em direção a Neza Não 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 Eu vou fazer o seguinte Nitro Eu vou tentar acertar o tentáculo lá com o meu arco Para ver se solta ela Está ok Manda brasa Lá vou eu Ai Lembra que você Como é que você está? Você está doidão, né? Você tem penalidade Você está menos quatro Penalidade menos quatro Tá Então com mais dez Manda brasa Tem que dar vinte de dano para cortar o tentáculo Ah não Eu acho que nem no máximo eu consigo fazer isso No máximo? Não Então duas flechadas corta o tentáculo É Você pode dar uma agora e outra lá Isso É vinte pv's o tentáculo Tá Ó Vinte e seis de acerto Vinte e seis de acerto? Beleza Acertou Tá E dano Um dê oito Mais dois Nove Nove de dano Então aí está O tentáculo está com onze Tá Beleza Beleza Tentáculo Descrevi aqui ó Um Onze Beleza Agora é Elsa Elsa Alô Elsa 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 Então eu estou botando meu rosto no lugar Isso Mas aí você bate Dá para atacar alguém? Você pode atacar com menos quatro Ah tá Fala assim Para de pisar em cima dos pedaços do meu rosto Sai Sai pra lá Sai pra lá Esse rosto é meu Você está vendo o golem de carne pegando o pedaço do seu rosto e botando o rosto também Eu quero ficar bonito Então vamos lá Já que ele está pisando no seu rosto corta fora o pé dele É Vou cortar as mãos dele Então Primeiro ataque é Esse aqui Vou lá com Vinte e nove menos cinco Vinte e quatro Pega Né? Pega Pega Serra dele é dezoito Então Fui meio assim Dano Treze Eu posso ir com o segundo ataque, né? Pode ir Opa Esqueci de fazer o O que? Share Ah não, já estou compartilhando a tela Yes Segundo ataque Menos cinco também Quinze? Não dá, né? Certo, certo Você tirou vinte Foi vinte aqui Eu tirei vinte Pois é Então é Isso aqui Dano Dez Yes Sai pra lá Me devolve o meu rosto aqui Beleza Agora o golem O golem Uh Uh Por que a loura batendo em mãos? E a mulher tá do lado assim Me mata Me mata Por favor Aí o golem A cabeça do anão Continua dormindo Quem tá falando É a cabeça do homem peixe Aham Ok Então ele vai Ele vai dar Ele dá Duas pancadas Nossa senhora Bicho Então a primeira É Um D20 É É É É 19 D20 mais 13 Roll Yes, não pegou? Não pegou? Flambou Ele flambou Ele flambou Clam Ele dá um soco na outra cabeça dele Ele dá um soco na outra cabeça dele E dá o dano Beleza Aí a cabeça da mulher não queria morrer Isso Cala a boca a mulher Morreu Não dá na outra cabeça dele Ele dá um D8 Mais 10 de dano Mais 50 de dano Não, não Mais 50 não 11 11 de dano Ele bate Ele bate na cabeça da mulher E a mulher Obrigado E a cabeça explode assim Cai cérebro pra todo lado Voou onde? Voou Cuidado Você não catar esses pedaços E pôr na sua cara Deu 4 1, 2, 3, 4 Voou no Varlon Caiu um pedaço Certo da mulher Já tô afundando E você me joga essa porcaria? Cuidado Você não catar isso aí Colar na sua cara Olá, Verônica Tá, eu quero fazer agora Vou tentar Vou usar minhas magias mais fraquinhas Eu quero fazer uma ilusão Então eu quero fazer uma magia e ilusão E quero fazer assim Uma forma de Shubi Como se Shubi estivesse ali dentro Pra distrair o doidão lá O Rei Boren O Rei Boren? É, tipo Ah, ok Vou fazer uma ilusão da Shubi Como eu lembro da estátua dela Vou fazer uma Shubi ali dentro Ótimo Beleza É, aqui diz que eu tenho que manter a minha concentração Né, pra ilusão Enquanto eu estiver concentrada a ilusão Tá ativa E ela consegue afetar e causar dano efetivo nos alvos Que não passar na jogada de sabedoria E a ilusão possui CA11 E só desaparece se eu desejar Ou se ela for dissipada Ou atacada com sucesso Tá Ao invés de rolar a negócio de sabedoria dele Eu vou rolar o dado Você vai rolar pra mim o dado do destino Ah, beleza Rola pra mim o dado do destino Ai, dado do destino Vai lá bom Vai lá bom Dado do destino Destiny dies Vai, 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 vai Vai, vai Nossa, que doido Aí, tá vendo? Dado do destino Eu vou dar essa opção Todo mundo pode ou rolar normal Ou rolar o dado do destino Foi demais Nossa Você não vai vencer, Rei Boren Porque nós temos chubi do nosso lado E aí a chubi aparece ali Aparece mesmo Ela aparece Inclusive Seis é Seis Na verdade é Sim, você consegue o que quer E mais uma outra coisa Então Você aparece A chubi aparece E a ilusão fala Pare Boren Você me renegou E agora Você irá pagar Pelos seus pecados Vai dar um ataque moral nele Isso Aí ele fica tão impressionado Que ele esquece a concentração dele E a Neza cai no chão O sentáculo recolhe E a Neza cai no chão E ela Não E ela já cai levantando Não Não Você tem que parar Boren Volte pra luz Boren Pare com isso Você é uma pessoa do bem Boren Aí o Boren Tá assim Aterrorizado Olhando pra chubi Né E aí Próxima Aí é ele Rei Boren Não Volte pra cá Neza Aí ele estende Os tentáculos todos Pra agarrar a Neza Vou fazer o O ataque dele Pra Neza Vamos ver 15 Eu acho que ele errou O de serrado A Neza é 19 Porque ela tá com a armadura de combate Aí ela consegue pular pra trás Não Não Irmão Você é do bem Largue com o chulo Volte para mim Boren Eu sou a grande mãe Eu lhe perdoo Deixa disso Para com isso Deixa disso Rapaz Beleza Valon Olha lá Valon Não vai atacar chubi hein Por favor Não vai atacar chubi não Eu vou fazer o seguinte Eu vou Agora que eu Eu vi que a A Elza tá Tá enfrentando lá O golem Eu vou atacar o golem também Isso Essa já é a segunda Ou a terceira rodada Acho que é a segunda Essa é a segunda Segunda Tá É a segunda Porque eu já fiz duas magias Tá Do golem então Eu dê 20 mais 10 Uh 27 Marro 27 Acertou 6 6 Isso aí É isso aí 7 Eu não sei Tá Que é o golem Valon A sua habilidade Eu vou deixar você fazer o seguinte Uma vez por combate Você usa o seu ataque furtivo Como ataque localizado Entendeu Então uma vez Uma vez por combate Você pode usar o seu ataque Sem precisar esconder Nem nada Mas você usa como ataque Civilizado Ataque localizado Ataque localizado É só você me avisar Não Tranquilo Tranquilo É que eu É assim É de padrão do meu personagem Se esconder Pra poder dar o ataque furtivo dele Só que como eu tô doidão lá Eu não acho justo Tentar me esconder Maluco do jeito que eu tô Ah entendi Você tá maluco Falar que você tá com penalidade É Não Com a penalidade Não é o problema O problema é que eu não acho Que eu ia conseguir me esconder Achando que eu tô Afundando É Mas você pode fazer o seguinte Você pode Ao invés de esconder Você passa uma rodada Mirando E você faz um ataque localizado Entendeu Eu lembro No 3.5 Tinha isso Tinha esse Esse negócio Ah beleza Então vamos lá Elsa Elsa Como é que tá o bicho Onde que eu posso acertar nele Tem como Tem as cabelhas Você pode arrancar a cabeça fora Tem duas cabeças Só sobrou duas cabeças Pode arrancar a cabeça fora Tá Então eu vou Vou partir a cabeça Jogá-la longe Isso Foi o primeiro ataque Isso aí Foi com o machado assim Deu 20 Menos 5 Quanto? 22 Pega né Pegou Pegou Isso Então Cadê meu negócio gente Com 6 Não Com 5 Aqui Dano 15 Nossa foi bom hein Beleza Vamos lá Você está falando demais Cala a boca E devolve meu rosto Agora o outro O segundo ataque Ih Esse não deu não Esse deu 8 Né Isso Isso Você está machucando nós Nós não merecemos isso Nós somos os escolhidos Nós somos a raça Que vai substituir Que vai existir Quando o antigo dominar tudo Nós seremos os mais bonitos do mundo Você acha isso Você acha isso Mas eu não acho Qual que é Ele ataca Ah yes 16 Errou Mas ele ataca 2 Ele ataca 1 segundo Vai de novo Muda com 10 19 Pega ou não pega Acertou? Acertou É 19 Meu rosto Então o dano 13 13 de dano Nossa senhora 72 Ai 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 Já começou a ficar perigoso É Vamos lá Verusta Bem perigoso Eu vou Eu ainda estou mantendo a concentração Para manter a Acho que eu não Não vou fazer outra magia Senão eu desconcentro Então eu vou continuar com a Com a chube lá Eu falo assim Boren Volte para mim Boren Eu sou a verdadeira mãe Eu te perdoo Beleza O Boren O Boren ele fica meio Descontrolado assim Com a presença da chube Aí ele fala assim Não Afaste-se de mim Deixa eu ver o que mais Que tem aqui Beleza Afaste-se de mim Aí ele solta vários tentáculos Na sua direção Verushka Mas Como ele está distraído Com a imagem de chube Os tentáculos não vão Não te atacam muito bem Tá Então está com uma penalidade No ataque Então o ataque dele é um D20 Mais três Dos tentáculos Na sua direção Nove Ele errou Ele errou 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 Valon 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 Ah Aí na hora que ele errou Vocês escutam um grito assim Valon Vindo lá de cima Um raio Sai lá do fundo do mar Acerta a imagem de chube Explode a imagem ilusória Certo Entendeu Parece que o chefe dele ficou com raiva Vai lá Valon Traga Vou fazer Vou fazer o ataque lá Um ataque localizado né Isso Localized Vamos lá Mais dez Dezesseis 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 É pouco né Dezesseis 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 É quinze esse A do doidão Ah do doidão é dezoito É quinze É quinze porque Não Tem alguma penalidade nele Não Tem a da cabeça dormindo Mas eu não sei se tem a penalidade Ah da cabeça Não É A penalidade dele é nos ataques É nos ataques Caiu pra treze Mais treze Tá Pegou Manda brasa Tira do bicho Ok Elza O que que tá sobrando no bicho? É sobrando no bicho A última cabeça de peixe Vou bater na última cabeça Manda brasa Ah Agora só falta você Deixa eu tirar você também Ah Treze não pegou Ah acho que acertou Treze? Não Treze Não Foi dezoito Mas não é menos cinco? Menos cinco Treze Mas você ainda tá doida? Essa é a terceira rodada né Essa é a terceira É Então o golem de carne Dá mais um socão Uma pancada Na Elza Não pegou né Dezenove Não pegou Ele errou Errou Ele deu o segundo ataque dele Porque ele tem quatro pratos E o meu? Eu podia ter dado Errou Eu podia ter dado O segundo ataque Pode tentar Pode dar agora Pode dar agora? Pode Então vamos lá Vamos ver o que acontece Agora Yes Ah Dezenove Pega Não Não Ele é dezoito Ah Vai lá Verúdica Ah Eu vou Pra usar tudo agora Porque ele tem duzentos PVs hein Duzentos Nossa Agora é a hora Agora eu vou Vocês ainda Vocês estão batendo no golem ainda né? É Ainda Então eu vou lá no golem Nessa Você me desculpa Mas Não vou poder Vou ter que lutar contra o seu irmão Aí eu vou mandar um relâmpago Nas ideias Vai cima dele Que eu irei te dar a benção de De chube Para restaurar as vossas forças Vai um relâmpago nas ideias dele Manda bravo Vai ser Ah Um D8 Mais Um D8 Pra cada dois níveis de mago Então um D8 Mais seis D8 Nossa Sete D8 Show Show Thierry Não tô ouvindo você não Vai Cadê ele? Eu tô escutando o Thierry falando lá dentro do quarto Mas não tô escutando ele aqui Ah é Oi Oi Ah agora voltou Voltou É porque seu microfone tá desligado Ah que doideira Tá Então Sete D8 Deixa eu ver se é isso mesmo Aham Um D8 de dano Pra cada dois níveis Um D8 mais Um D8 de dano Pra cada dois níveis Isso Então vai lá Trinta e seis Trinta e seis Trinta e seis Trinta e seis Ridando Nossa Beleza Vamos fritar os bigode dele Vai tirando aí É É Tierry Já tirei Beleza O Ray Ball Ah Você quer brincar de Raios Eu tenho raios Pra vocês Muitos Raios Aí levanta as duas Mãozinhas Que eu toco dele De anão E aí cai um montão De raios Na região Todo mundo faz Jogada de Reflexos O que que é? É destreza? Destreza, né? Dexterity Três Passei Passou? Passei Onze passa Né? Passei também Onze passa Passou Passou Beleza Tem que passar a sua jogada de proteção Então quem passou Toma metade Oito de dano Nilton A minha jogada de proteção é treze Então eu não passei, né? Você tirou quanto? Onze Onze Beleza Beleza o que? Eu não passei? Não passou Não passou Não passou Você tomou dezesseis De dano Nossa E a sua câmera Tá desfocada de novo Vincenzo Bonitinho É porque a câmera Muito longe Aê Ainda tá meio desfocadinha Mas tudo bem Eu vou ajeitar Tomassa Agora o próximo é Reiborem Já fez o braguete dele Valon Certo Vou tentar fazer o O Não, vou atacar Vou atacar normal O Golem Que no próximo eu já saio da doideira Show Manda brasa Vamos lá, Golem Mais dez Acertei Yes Sete Sete de dano Menos sete Beleza Agora nós estamos sem doideira Ótimo Nós estamos zerados Vai lá, Elza Agora Agora É um monte de Folha colada na cara Full power Full power No gás Vai no Golem De carne Tricéfalo Primeira cabeça Ah, nem Acertou 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 Porque agora você tá Ah é Esqueci Agora eu só tô viciada Nas coisas lá Então é Esqueci dano Treze Soltou mais uma Um ataque Dezoito Ah Agora Dano Dezeis Isso Isso Muito bom Muito bom Tá aí Tá aí Ana Beleza Eu tô por a pau com o bicho Ai meu Deus Agora o Golem de carne Tricéfalo O Golem de carne Prepara pra dar um pancadão Pancadão Dois demais Yes Então De vinte mais treze Deu dezesseis Errou Ah não, acertou 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 E aí foi Treze de dano E aí Perdão Perdão Acerteceu É esse Acertou Vinte e três Segundo acertou Ai Mais onze de dano Ai A Elsa Nossa senhora Tá machucando a Elsa Ai Ai Daqui a pouco Vai desmaiar Ela vai desmaiar Aí agora Entra a Nessa Esqueci de botar ela no turno Deixa eu botar ela aqui Ela entra depois do Dorm Beleza Nessa Ela vira E aí galera Alguém precisa da bênção De chuva Prazer Aqui Quem precisa Nossa Eu nem sei Eu vou na Elsa ou na Verusca Vai na Elsa Tá Mas a Verusca tá mais coisa Então você rola Você rola Você rola Érica Rola aí É ué Rola É Dois de dez Mais vinte Ela Ela olha pra você E fala assim Que chuva Te abençoe Aí um brilho dourado Cobre você E aí rola Dois de dez Mais vinte Dois de dez Mais vinte Alá Trinta e sete Recuperou trinta e sete Eba Sessenta e nove Então é isso Santa Casa da Misericórdia Já fez o trabalho dela Vai lá Verusca Nossa Verusca Mais um ataque A Verusca morre Meu Deus do céu Não vou morrer não Porque ele não vai Eu vou fazer nesse momento Eu vou fazer a magia Chamada Nossa Eu vou usar todas as magias Que eu posso Chamada reflexo Eu vou criar Mais Um D4 Mais um reflexo De mim Aí vão ser iguaizinhos A mim E o cara não vai saber Quem que ele vai atacar Ah sei Ó que chique Pena que isso aí Só serve pro cara Não saber Que nem se eu lançar Uma magia Os outros não lançam magia Também É ninjutsu E naruto Ah Que Vai lá Vai lá D4 mais um Nesse momento Tem 4 5 Veruscas Ali no meio 1, 2, 3, 4, 5 Isso aí Tchau Podia começar a cantar junto Porque elas são bem desafinadas É Vamos cantar Pode ser um coral Nessa hora mesmo Bem cantar Mas a Verusca Seria mais do estilo Galopé Beleza Verusca Então você fez isso Né Fiz Tá Rei Boren O Rei Boren Ver a Verusca Fazendo isso Assim Ah O que que eu faço O que que eu faço Ele joga um tentáculo Num 1, 2, 3, 4, 5 Numa das 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 presentes Como é que eu vou fazer Aqui Pela regra Como é que é Ele vai me atacar Né Ele vai atacar Em caso de sucesso No ataque Tem 50% de chance De ser o verdadeiro Ah Tá Beleza Então ele vai fazer o ataque Tentar acertar você É Se ele errar Só dispersa aquele lá E fica uma Verusca mesmo Ah Tá Não vai passar Bem O ataque dele é mais 15 Ah Minha C.A. é 17 Você quer usar o dado do destino? Usa o dado do destino Quer usar o dado do destino? Ai Eu não sei Ou você quer arriscar Às vezes ele tira flambo Né Só se ele tirar o flambo Porque ele tem 15 E a minha C.A. é 16 Então você prefere usar o dado do destino? Vou deixar Vou deixar Vou usar o dado do destino Então rola o dado do destino Destiny dies Tô gostando do dado do destino Isso aí vai entrar oficial no ano de 2016 Ai meu Deus Olha lá Dado do destino Cinco Cinco Ai Ai O destino foi Cinco Cinco é Não Você não consegue o que quer Mas não é uma perda total Ah Então é o seguinte É Ele O tentáculo raspa em você Mas acerta Acerta Uma das ilusões A ilusão some Mas ele raspa em você E a raspadinha assim A raspadinha do tentáculo é bem violenta Ai Ai Vou colar aqui Treze Ai meu Deus Tô super violenta Tinha que ter ido nem mim a anesa Ai E agora Não tem problema Não, não, não Metade É raspadinha Não, não Não é full não Não é full não É raspadinha Então aí seria Treze dividindo por dois Dá seis de dano Cinco Arredonda pra baixo Cinco de dano Tá Não, é porque eu esqueci Você tirou cinco É uma perda Mas não é uma perda total Se fosse treze Seria uma perda total Então é metade Passou raspando É arredonda pra baixo Acertou assim E você rapidamente Você conserta a ilusão dos outros Que você tá com o ombro Todo sangrando Entendeu? E aí você conserta A mão dos outros Ai Qual de vocês é vocês? Qual de você é você? Tá berrando assim Eu somos nós Nós, você acha Vai lá, Valon Beleza Agora eu vou Vou fazer o ataque localizado Agora que eu não tenho mais penalidade Beleza? Beleza Então você tá preparando Você gasta uma rodada Pra preparar O Mega Ataque Não, então Então se eu gasto uma rodada Então eu vou Vou me esconder Eu vou pular atrás de um De alguma estalactite lá De um daqueles monolito Um do monolito negro Isso Tem os monolito negro Beleza Eu me escondo agora Beleza Você entra no monolito negro Esconde lá Massa Beleza Elza Eu continuo lá Eu continuo lá Vai lá, manda braço Oi? O ataque localizado do Valon É só quando ele não puder esconder É Então assim, o Golem já tá totalmente sem cabeça, né? Agora só tá Tá toda a cabeça Exatamente Ele tá assim Pelas percepções de Golem Tá Então agora eu vou na perna Vou cortar uma perna dele fora Um, dois e já 21 Acertou Yes Arrancou a perna fora Ai, Deus do céu O dano some Ah, nove Nove Vou tentar agora Vou ir na mesma perna Ah, não Já arrancou a perna Vou na outra perna Acertou também Quatro Então vamos Pro dano Dezesseis Dezesseis Beleza Vai tirando aí, galera Ai, ai Vamos lá Acho que dá Agora que ele tá um cotoco assim Ele vai dar uma Ele vai jogar o tronco dele E os braços ainda tá funcionando Então ele vai Bater com o braço Nas colchonas Da Elza Nos colchões Vai bater o primeiro Com os braços Com os colchões Não Ih Acertou Dano Dezesseis De dano Ai Lá vai o segundo Nossa senhora Tete Ai Tá acontecendo 15 de dano Ai Vem cá, Neza Me curou Senão já tinha Capotado Neza Neza fala assim Mais alguém Mais alguém Tá precisando É Aqui Não, Verusca Tá quase morrendo Verusca 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 2 de 10 Mais 20 E essa é a segunda magia Só falta duas Ai Nossa senhora 2 de 10 Mais 20 Isso Vamos lá Eche, eche 28 Foi bom Olha que quase encheu 16 aí Quase encheu Não, deu 28 Então mais do que 70 Ah tá Nossa Maravilhoso Quase encheu O rei bora O rei bora É assim Não Ele tem umas magia Aqui Deixa eu ver O que vai fazer Aí ele fala Assim Martelo Espiritual Ai Droga Eu queria ter isso Eles soltam Um mega martelo Na cabeça Da Verusca Ah Deixa eu rolar O dano Nível dele É 9 Roll 36 mais 9 11 de dano Nossa Nossa Foi na vida Ah não Espera Calma 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 Ele tem Porque tem várias ilusões Tem várias ilusões Ah é Então aí rola o dado do destino Rola o dado do destino Não é porcentagem né É Dado do destino Porque isso é magia Isso é magia Não é ataque Um Um Agora foi Ele acertou você Com 11 E uma das ilusões Foi embora Porque é o pior possível Sobrou duas ilusões Tcham 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 No olho Vamos lá 1 de 20 Mais 14 Mais 500 14 Certo 30 Beleza Você foi no bórem Isso Foi no olho do bórem Isso Na garganta 1 de 8 Mais 2 Vamos lá Deu 3 só Nossa Deu 3 Esse foi o dano E o outro foi acerto Foi 12 Cadê o bórem Menos 12 Pronto Beleza Beleza Agora o próximo a Elza Vou acabar com ele Elza Acabar com o golem Agora eu vou tirar um braço Vai arrancar um braço Vai tirar ele todo Só tem 34 Ficou Vai Muito bom Tá indo Tá indo Agora eu vou tirar o outro braço Perfou fácil Próximo ataque agora você Agora só sobrou o novo dele 11 Nossa Ainda faltou Tchiculino Tchiculino Só tem tronco Ele consegue Fetacar com o tronco dele Ele vai sangrar em você Ele Vai sangrar em cima de você Igual o Cavaleiro Negro lá Vou sangrar em você E aí o golem Ele vai Ele ainda tem braço Então os braços vão pegar E ficar dando beliscão Não sei Ele vai rolando Ele vai rolando Vai se jogar em cima de você É É tipo anime Ele pula assim E vira uma bola Tipo blanca Assim E bate em cima do pé Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Gente É um ataque especial dele Bola sem perna E nem braço Trinta Se for trinta Eu tô com sete de vida Caramba Nossa Deu trinta Trinta de vida Agora Nesa Nesa, please Ai, a Nesa chega Beleza Galera Mas eu só tenho mais um Só tenho mais um É agora É agora Mas a gente Vai ser a última Não vai precisar de mais Nossa, eu tô com o mesmo Que o golem Não, o combate foi violento Violento Tu vai pro violento Rola aí Dois É, como é que é? Dois de dez Dois de dez mais vinte Dois de já Vinte e oito Muito bom Vinte e cinco Beleza Vamos lá É o Rei Boren Rei Boren Deixa eu ver Vai atacar Tu que tem as magias dele Não, agora ele vai atacar Com os tentáculos dele Você quer O ataque dos tentáculos Ou o Dado do destino Ai, caralho Vai o Dado do destino Rola o Dado do destino Ai Três 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 é ruim Três é ruim Não, você não consegue É o fracasso normal Aí ele acerta Ele acerta a cacetada em você E foi Quinze de dano Nossa, mãe Ai, 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 ai Vai lá, Valon Ataque furtivo de volta Eu não tô lá mais na Eu tô fora da fila ali De ataque, ó Você tá Eu não tô mais no turno de ordem ali Você não tá atacando, Nitro Eu não tô atacando Tem quantas vezes que você não ataca Eu não sei Vem que eu tô achando Beleza Perusca 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 Você vai agir Então antes do Valon Perusca Perusca vai atacar duas vezes Pode Pode fazer duas vezes Não sei o que aconteceu Eu também não sei Eu tava esperando chegar a minha vez Daí eu vi que era Pode fazer duas magias Pode fazer duas magias Beleza Vai lá Perusca Eu vou fazer meu último relâmpago Que ele é forte pra caramba Beleza Você xinga ele Xinga ele Ah, você é desgastado Aí, rapaz Eu sei exatamente Essa desilusão sua Moleza pra mim Sei exatamente onde você tá Vamos ver O que você vai achar Dessa ilusão agora Que vai fritar seus bigodes e tudo Nossa senhora Nossa senhora 40 Aí, ó Ó Beleza Essa foi uma ilusão Tem colorida Aê, Verusca Mais uma Mais uma Vou ter que Peraí Deixa eu ver qual que é a outra Quanto que ele tá de vida? 112 Tá com 112 Ai, não dá pra usar ainda A magia que eu quero usar nele Usa qualquer coisa que tira muita coisa Qualquer coisa que tira muita coisa Manda aí uma Hiroshima e Nagasaki nele Tem, eu vou jogar uma Um cone de gelo Um cone de gelo que é Xenobil, Xenobil Prepeat Pata de elefante Pata de elefante Vamos lá Cone de gelo nele Agora eu vou congelar Deu 11 de dano Tá ótimo Já foi passeio Beleza, tá indo Já foi passeio Tá na metade Então Esse foi a Neza Agora o Valon Vai lá Valon VV Vamos lá Ei Pegou Erro 19 Pega Não, pega não O Boren é 21 Tá, beleza 21 Beleza Como é que Newton Eu posso dar um ataque no Golem Um ataque no Boren? Não, né? Porque é diferente Não, pode Pode, pode Você acerta o Golem Depois dá um saltão E pega o Boren Ou então Eu faço meu ataque Se for acima de 21 Eu faço no Golem Nele Se for abaixo Os dois Mas ele vai ficar sobrando Mas vamos lá Mandar um Vou cortar Vou partir o tronco do Golem Em dois Parte o tronco do Golem Depois você dá o ataque a distância Joga o machado no Boren Acertou Beleza Morreu Morreu Agora Eu posso mandar um Tá com o machado Tá com o machado na testa do Boren O meu? Machado de arremesso Você tem machado de arremesso? Tem Deixa eu só pensar Que eu tenho que lembrar Como é que é Aqui é Aí o machado de arremesso É mais 13 Mais 7 Aí eu faço mais 7, né? Isso Então é Olha aqui que as minhas fichas fazem Ó Perfeito Todo mundo sabe O que eu quero fazer É isso aí Então vamos ver Nossa, mas dois de seis Vai ser mais fácil ainda Não, opa Errou Errou, errou, errou Errou, errou Errei, 19 Como é que é? O que que era pra fazer? Derrolou dois de 20 Ah, é É um de 20 Mas Nossa, deu 19, credo 22 É A pessoa na testa do body Ai Aí ele falou assim Ai Aí o dano desse É 2 de 4 Mais 5 É 2 de 4 Mais 5 Porque aqui é 4 Aí soma com 1 Do anel Isso Isso 2 de 4 Mais Hã? Não, é com a sua força Com a força 2 de 4 Mais 5 Com a força mesmo 2 de 4 Tá 2 de 4 Mais 5 Vê se tá certo 7 7 Tá indo Tá indo Tá indo Tá indo Nesa A Nesa Ai É A Verusca, né É a Verusca Tem que ser a Verusca Então a Verusca Agora acabou a cura, hein Zerou Ah Então eu vou ter que acabar com ele agora Vou acabar com ele 2 de 10 Mais 20 2 de 10 Mais 20 Ai, ai, ai Vamos lá, então Eu vou usar nele a flecha de fogo Flecha de chame Ó, a Verusca salvou a galera hoje, hein Aqui diz assim É Que uma Eu conjuro a flecha de fogo Rola o 2 de 10 Mais 20 Antes Ah Pra mim mesmo É da cura A Nesa tá dando uma cura Não sei Ué, não tinha acabado as curas dela? Essa é a última Ah, 2 de 10 Mais 20 Tá Então 30 Êêê Viva Sobrou vida aqui Sobrou Sobrou vida É com bônus Vida bônus Não, não 40 de 39 É com 40 e 39 É com 40 e 39 Vamos lá, Verusca Tá O que é que tu vai fazer? É Vou fazer Vou mandar uma flecha de chama nele Que dá 1 DC 1 DC de dano Mais 4 DC de queimadura Yes 1 DC Mais 4 DC Primeiro eu jogo 1 DC Que deu 4 E mais os 4 DC Que deu 11 Então 15 15 de dano nele 15 de dano Beleza Agora o Rei Bora e fala assim Nesa Você, minha irmã Você Ai Você é meu sacrifício Mas se você não pode ser Eu serei Antigo Tome essa forma decadente Aí a sombra entra dentro dele assim E ele começa a inchar Tome essa forma decadente Me transforme em Borenulhu Borenulhu O de vida eterna Borenulhu 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 Ele continua com os mesmos PVs Mas ele agora tá grandão E pode pisar em cima de vocês assim Então ele tá com força de gigante Boren Tchutchu Tchutchuco Tchutchuco Tchutchuquinho Borenulhu Achei que ele ia ser o Borenulhu E ele vai crescendo E as feições dele Os tentáculos vão ficando grandes A pele vai ficando negra E duas asas negras vão surgindo das costas dele Enquanto isso A sombra vai começando a descer cada vez mais Vamos lá Ele vai ser a encarnação do antigo Ó, 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 ó Ele já tá mais ou menos com uns Dez metros de altura Nossa Agora é difícil errar ele assim, né? Deve ter diminuído o CA Ah, exatamente, é É Vou diminuir o CA dele aqui Pra 18 Porque o resto é Armadura Armadura Natural Exatamente Ó, ó, ó Mas agora o ataque dele é dar mais dano, viu? Ah, é Tamo lá Então ele transformou Verusca Ai, Jesus Eu vou ter que mandar Nossa, eu tô quase sem nada aqui Essa Eu vou tentar Brenar vida aqui também Que é minha última imagem Meteoro Coloca meteoro Meteoro Eu não consigo fazer Meteoro de Pegasus Qual foi o resultado? Orentes de Andrômeda Mas não apareceu aqui de novo Deu 3 Não apareceu Aqui o dado O dado em 3D Tá aparecendo 3 É Mas não apareceu no chat Fala de novo Fala de novo Eu tava rolando diferente Ah, isso Agora deu Usa o Dice Roller Usa o Dice Roller É, eu tava indo lá pela ficha E pela ficha não vai É, nossa ficha tá ruim Não tem problema Beleza É, 3 dados de vida dele Eu drenei Show Balon 30 Qual que é o dano dele? Não, o dado de vida dele Dado de vida É Ah, é 10 10 É 30 Então tira 30 dele Ah Não, estou me sentindo fraco Não Vai ficar mais ainda Vou Vai lá, Balon Vou atirar nele Duas flechas Vou Na furtividade Vou fazer um ataque De duas flechas Cadê o Dice Roller? Aqui Um vai no olho direito Outro no olho esquerdo É, nos dois Ah, que tenso Oh Oh Beleza Agora Deixou tudo Tinha que acertar Eu dei 40 de dano No 40 Tá quase Temos 40 Então tá quase 9 de fíder Tá pra cair No 9 É o C, Elza Agora Eu sei, Elza Elza Pode pisar Em cima da nãzinha E pular em cima dele Com o machado É, eu vou dar o rosto dela E faz o rosto Neza Faz assim Neza, faz a base Faz a base Neza Baixa aí que eu vou pular você Aí ela baixa Você pula na testa dela Oing Oing Aí eu falo assim Esse é o meu primeiro e último ataque em você Que não quis voltar para a humanidade Nossa, a pessoa já aflama Ah, não, não, não Não Você Ela cai dentro da boca dele Tome isso Ai Nossa Yeah Yeah Tá o trono Pode dar mais do que Aê Primeiro e último ataque em você Aí bate Bate no rei Boren Tchutchulo Aí abre um buraco nele Toda aquela sombra preta Volta para cima Para o mar lá em cima Volta lá para cima E vocês escutam um grito gigantesco Vindo lá da cidade Submarina de Hileia No E aí o mar Começa a cair Começa a Descer assim Para inundar Onde vocês estão Ele está descendo Ele está descendo Corre negada E aí vocês estão andando Para um lado Para o outro Você vê que a chuva A água Já está Já ocupou de um canto Já ocupou do outro Está você sozinhos No meio dos monolitos negros E a água descendo Lá do teto Loco já foi embora E a gente está aqui O que vocês vão fazer? Sai correndo Vamos tentar fugir Para onde? Vocês correm para a saída A saída está toda tomada Pelas águas Você vê que as outras partes Da masmorra Está inundada Pessoal Vamos entrar Numa desses monolitos Vamos ver qual que é a passagem Correta E vamos embora Eles são passagem A gente tem uma chance De sair em algum lugar Beleza Então vocês vão olhando O monolito Está descendo A água está escorrendo Vocês vão olhando o monolito E a Neza fala Procure o monolito Do Palácio da Justiça Da igreja do antigo Do Sepulcrávio Ele tem o monolito lá Procure ele Vamos Beleza Vamos Vocês começam a andar lá A água já está descendo A água já está na cintura Sim Já está na cintura Todo mundo faz um cheque De inteligência Eu tenho habilidade de percepção A minha inteligência é zero Vamos lá Habilidade de percepção E você ganha Faz um teste de sabedoria Então com mais dois Que é sabedoria e percepção O meu teste deu 22 Tem passado o meu JP? Isso Não passou Não passou Perdi Eu já tive um sucesso Mas o Verus tem um sucesso E o Valon? Valon, você tem percepção Você tem mais dois Então eu com mais três É para a gente achar o monolito Você Vocês acharam o monolito E aí vocês entram Na hora que a água Já está na garganta Vocês entram lá E caem lá no meio Da igreja Com água Cella Caindo por trás e aí vocês chegam lá e a Nessa chega junto e aí acabou a aventura e aí vou fazer um resumo do que aconteceu depois a Nessa agradece muito a vocês ela fica com pena que vocês não conseguiram achar a estátua de Chubb que ficou lá e agora todos os portões sombrios estão inundados então não podem pegar lá mas ela salta vocês vocês tem vários banquetes nos anões opa, deixa eu tirar aqui voltar aqui pro breguete aí vocês tem vários banquetes com os anões macras, ela agradece muito e a pedido de vocês, ela prepara um barco um navio com muitos mantimentos e mostra indica pra vocês, passa uma bússola pra vocês indica pra vocês a direção do continente de Rianon aí vocês seguem para o continente de Rianon e passam por algumas outras aventuras pelo mar algumas tempestades e finalmente chegam numa numa costa gélida gelada, águas frias e mas antes de chegar na margem o barco de vocês é recebido por vários barcos cumpridos com é umas uns rostos de de dragões ou de aves ou de ou ou de pássaros né na ponta eles são cumpridos né assim e dentro deles tem vários gigantes louros alguns de cabelo castanhado outros vermelhos enormes branquelos e com 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 rostos duros assim muito parecidos com o da Elza eles se aproximam do seu barco e um deles fala na linguagem que vocês com os amuletos de linguagem universal vocês entendem ele fala assim o que vocês fazem aqui nos mares dos Lorklunds eu cheguei finalmente cheguei a minha terra vim voltar as minhas origens também sou o Manor Lunds ele olha assim quem é vocês quem são vocês o que vocês estão fazendo com o Manor Lunds vocês atendem prisioneiro eles são meus amigos pelo contrário nós trouxemos ela de volta somos seus guardiões eu tenho medalhão não tenho eu tiro medalhão e mostro olha aí você vê que o meu nome é Elza o Rognar ele que é o capitão dos caras ele sobe assim no navio ele é mais ou menos do mesmo tamanho da da Elza assim e só o cabelo dele é mais avermelhado é avermelhado e aí tem um barbão vermelho ele olha assim hum ele olha assim não é possível aí ele se ajoelha imediatamente ajoelhe seus idiotas essa é a princesa Elza de Jorquilund é sua princesa filha do nosso chefe e aí corta larigou aí quando a gente voltar larigou aí a Elza começa a cantar é princesa aí ela vai rodopiando e cantando até chegar no palácio e aí na próxima vez a gente retornar com os personagens vai ser lá em Rianon terminou a campanha e anunciando a próxima sessão vai ser mais dois D6 Stranger Things RPG não sei como é que ele faz a música mas é isso aí então vai ser Stranger Things e pra quem for assistir vai ser depois da terceira temporada então assiste a terceira temporada que vai ter muito spoiler no RPG Stranger Things RPG mais dois D6 próxima sessão fica ligado beleza bye bye tchau gente até a próxima